Eu preciso saber se o som do jogo vai tá muito alto. Se tiver, vocês me avisem se o som do jogo estiver muito alto. Eu ainda tô aprendendo a mexer direito nas configurações de sondas parada. Eu vou deixar até um pouco menos aqui. Cês me dão uma avisada. Bateria saiu do chat, comentou aqui a menina. Eu achei engraçado, eu achei engraçado. Eu achei legal também. Eu achei também. Vamos lá. Cadê? Você não tá aparecendo aqui ainda, Felipe Neto. Calma, eu não criei o lobby ainda. Não, é um labirinto, né? Então é o Neto... Neto orinto. Obrigado. Labirinto. Pronto. Neto orinto, vamo começar. Começou. A muleque, a muleque, a muleque, a muleque, a muleque, cês já podem entrar. Entrei, hein. A mãe entrou, hein. Samanta já tá aqui, hein. Como é que entra? Olha a Samanta. Aí, Samanta. Eu tô feia de novo? Mano, tu tá aparecendo... Sério, tu tá parecendo um fã do Trump. Não, não... Ah, vou sair, hein. Vou embora. Tu tá parecendo um militante do Trump que não toma banho há três meses. Que invadiu, né? Galera, eu gostaria muito de saber como é que entra. Bruno, você vai abrir a Steam, vai no meu perfil da Steam, vai aparecer o jogo que eu tô jogando, e você vai clicar em entrar no jogo, é uma parada dessa. Ah, tá. Tem um patinho na tua camisa, Felipe. Eu amei que o Felipe falou que a Samanta tá aparecendo... Você também tá, Mosca, você tá igual... Então... Você também tá igual. Ah, eu também. Ó, você tá com a camisa do pato. É, todo mundo é igual, todo mundo é igual. Ah, o Bruno também, aqui, ó. Caraca, gente. A gente é militante do Trump, gente. Vamos todo mundo agir como militante do Trump. Ah, vacina não existe, aaaah. Cloroquina. Cara, a gente tá parecendo que a gente é dono daqueles barbearia hétero. É, sim, hétero. Você corta o cabelo e ganha a cerveja. Meu Deus, mas tem uma falha na barba, na lateral, olha aqui. Ele tem a barba, mas ele não tem o cavanhaque. Ai, eu não quero ser essa pessoa, eu quero ser uma pessoa bonita. Mas isso daqui é... Isso é infernal, meu Deus! Esse jogo é continuação daquele que a gente jogou? Não, nada a ver. Olha isso, olha essa barba que não conecta. A barba não conecta, mano. Alguém coloca uma conexão nessa... É a máscara do Paint que desenharam no negócio. Aaaaah, é verdade, é esse mesmo. Ó, o shift corre, o espaço pula. O shift corre? Não tá correndo. Pô, não tá correndo. Não tá correndo, né, meu? Ai, eu tô entrando sozinha, volta. Corre sim, é porque ele corre pouquinho, gente. Ah, porque ele é maratonista cansado, né? É que nem aquele do... Aquele outro jogo que a gente jogou de terror do... Phasmophobia lá. É. Só que corre um pouquinho. Isso. É meio sob efeito de cogumelo, né? Quando a gente encontra alguma coisa assim, você aperta a letra E, que ele seleciona, tá? Tem uns fantasmei aqui, hein. Que que dá pra fazer com esse fantasma aqui? Ah, poxa. Conversa com ele. Por que que eu não posso tacar na cara do Mosca? Ó, indirect. Porque Deus me protege. Ô, Mosca, por que que teu nome é MZK? Porque é abreviação de Mosca. Mosca. Obrigado. Peraí, gente, tem um bilhete. Lê esse bilhete. Calma que eu vou ler o bilhete. Vamo lá. Ih, só tem em inglês. Eu não sou coriglota. Correto. Ah, ou, ou, não começa, né? Vamo lá. Oi, Joana. É... Como que é Joana? É John, 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 John. Jo, Jo, Cláudio. Oi, Cláudio. Hum. É, tudo bem você olhar para uma caixa de gravadores de fita enquanto você tá colocando esses estúpidos fantasminhas? Você vai encontrar... You find... You find them and Lenny will owe you big time. Você vai... Bom, você vai encontrar e o Lenny vai te dever a vida dele. Uh. A shooting range can afford to lose so many prizes. Tá, dane-se. Ahn, beleza. É isso, né? Vamo ter que encontrar uma caixa de gravadores de fitas. Ó. Cês viram alguma caixa de gravador de fita aqui? Peraí, tem outra aqui, tem outra aqui. É um survival... O survival guide. Isso aqui é o guia. É um guia de sobrevivência, rapá. Olha aqui. E um criativo, grade. Presta atenção, instruções pra gente sobreviver. Importante, importante. Pera, pera, pera. O quê? O que foi? Galera, a voz da Netolab tá muito alta em relação ao Felipe. Ok. Peraí, então. Vou diminuir o meu, o meu tá alto. Não, não. Eu diminuo aqui. Acho que agora deve ter melhorado. Vamos falar pra eles verem se melhorou. Melhorou? Melhorou, gente? Vê se melhorou aí a voz dele. Falem aí. Oi, gente, tudo bem com vocês? Ah, oi, oi, oi. É, Nicolé. E hoje nós vamos falar. Beleza? Tá bom agora, galera? Avisem aí, tá bom. Agora ninguém responde, né? Ah! O meu microfone tá no máximo, gente. Não dá pra aumentar o meu microfone, não. Sorry, I can't be perfect. Boa, eu tô voando? Voando? Não, Bruno, você só está pulando. O Bruno já tomou o cogumel que tava ali na parede? Bruno, a gente falou que se encontrasse algum alucinógeno não podia botar na boca. Não, mas sério, esse pulo do cara tá na lua. O cara pula muito devagar, a gravidade é muito louca. É mesmo, é verdade. É porque aqui é um subimundo, né? A gente tá na lua, galera. Bom, vambora. Guia de sobrevivência, tá? Número 1, pra gente sobreviver no labirinto. Não entre em pânico. 2, chame ajuda. 3, não tem número 3, você tá ferrado. É literalmente isso que tá escrito. Tem outro bilhete aqui, peraí. Os geradores não deveriam estar funcionando tão forte. Tá, ou o Johnny tem alguma coisa a mais rolando nesse labirinto, ou a fiação tá dando pau. Pair for the course with Johnny Doe. Eles escreveram errado, mano. A inglês já é minha segunda língua, os caras escrevem com a ortografia errada, como é que eu vou decifrar o que tá escrito nessa desgraça? Tá. A gente não precisa deles, tá? Vamo. É gíria. Tá bom. Bom. Eles não são ninguém. Vamo. O negócio é, isso aqui aparentemente é uma... uma atração, né? Johnny Honks Presents, ó. Johnny Honks apresenta o labirinto do blá blá... Pfff. E a gente tem que entrar. Preparados? Não. Ele não agacha não, boneco? Não. Quem tá preparado aí? Eu não estou. É. É, não tô não. Então, isso significa que é hora de entrar. Tem que levar alguma coisa? Nossa senhora das barbas falhadas, vamo. Cara, acho que não tem que levar nada não. Mas eu sou muito... Caraca, o Felipe anda igual um matuto no jogo, mané. Eu sou o matuto, eu sou o cadeirudo. Mano. Tem que ter taf na camisa dele. A gente tem que andar todo mundo junto sempre, né? Eu não sei, mano. Tu acha que eu sei? É a primeira vez que eu abro o jogo na minha vida. Eu vou saber se tem que andar junto, se tem que separar, se tem que fazer alguma coisa. Ih, aqui ó, chegamos num ponto aqui, hein. Chegamos na feira. Presta atenção na feira. Ó, 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 ó. Achei, achei a lanterna. Ó. Peguei a lanterna. Aqui, aqui, o negócio que a gente tinha que achar. Aqui, ó. O que, uma extensão? Não. Não, o... O gravador? O gravador. Peraí, agora eu posso tocar fitas. Caraca, agora eu sou tão bom quanto o microsystem. Pega ele, menino. Já peguei. Peraí. Eu só não sei como é que pega ele. Olha só. Como é que pega? Ah, eu peguei. Olha o que acontece, se você apertar ela. Gente, eu já peguei o gravador. Eu peguei também. Eu também peguei. Deixa eu ver aqui. Qual foi, rapá? Tá louco? Ó, Felipe, aperta número 4 e você vai ver o que aconteceu, ó. Apertei 4. Apertei 4. Madeirinha, madeirinha, pega, pega madeirinha. Era isso que acontecia quando apertava 4? Eu tenho uma controlling станção e o que aconteceu com a pauta. Você pode pegar a lanterna, só me deu... O que foi? Cadê? Vamos lá. A gente só vai conseguir tocar se a gente pegar alguma... Alguma fita, não? Mas vocês estão conseguindo pegar o... Eu peguei a lanterna e o gravador. Mas você conseguiu... Mas eu peguei a lanterna e o gravador. Mas você conseguiu... Grande, menino. Aqui é onde eu tô, mano. Você não tá me reconhecendo? Aqui, ó, apaguei a luz, acendi... Eu tô trabalhando na barraquinha da Kermesse, né. Peraí, olha só, a minha mãe sempre falou que se ficasse apagando e acendendo a luz, queimava. Vamo ver. Porque tu tá na barraquinha da Kermesse, tu tá vendendo quentão. Mãe, a senhora mentiu pra mim, minha vida foi uma mentira! Sabe se alguém viu alguma luz apagando, porque pra mim a luz continuava acesa. Ai, olha, não contesta ele não, que ele tá sem o remedinho dele, tá? Ela só apaga pra mim, então, gente. O jogo não... o jogo tá em Early Access. Desde 2015. O jogo tá em acesso... Ó, apagou mesmo! Tô falando, quando você aperta o interruptor ela apaga e acende, mas só pro cara que tá apagando. E essa caixa aqui? Ê, apagou mesmo! Meu Deus, a Fátima Schweigoffer doou 22 euros pra gente. Nossa, dá pra pagar o salário de todo mundo agora. Anker Tune, Fátima. Agora vai ter bônus, depois dessa doação. 22 euros, mano, isso é muito dinheiro. Olha só, o que que tem aqui, ó. Sonic World's Clown. Moleque, ó o pacu, olha isso! O que que foi, Bruno? Olha isso, vou subir aqui na barraquinha. Boa, moleque! Everyday Johnny Honks Fair. Moleque, mas tu tá muito bolado, sério. Véia, 30 dólares pra entrar no negócio da lição de Karatê dele é caro pra caramba, né? É da Nike a aula dele, será? Ih, véi, é mesmo carão. Ó, o número 2... Gente, a gente pode entrar? Tchau. Peraí, Bruno. O pessoal do chat falou que o número 2 é o que pega o gravador, mas não é. O número 2 acende a lanterninha. Não é não, é o 1 que acende. O meu é o 2. O meu é o 1. É que vocês são canhotos, eu sou dresto. Entendi. Ah, tem gente lá no elevado, no labirinto. Vamos. Ah, é o Bruno. Bruno! Quê? Bruno, não vai pra longe, Bruno! Não vai em direção à luz! Bruno, tu vai se perder, Bruno? Uh! Ó, tomei um grande susto, Bruno, parabéns. Não sei nem como eu vou viver depois de tanto... Ah! Ah! Nossa senhora. Boneco aterrorizado, vem, vem. Meu sovaco já tá igual uma piscina. Peraí, gente. Peraí, peraí, pelo amor de Deus, cara. Como é que sobrevive ao infarto? Toma lá, menino. O que que eu faço? Acabei de ter um... Ele foi um fantasma de madeira, mano. Tu teve um ABC, né? Uai! Eu tive um ABC. Eu não quero ficar pra trás, não. Cara, bi, santa em onde? Peraí, eu tenho um cogumelo aqui, hein. Será que dá pra pegar e fazer uma sopa? Bruno, cuidado com esse cogumelo, hein. Tu já tá chapado sem. Não pode pegar? Não. Não pode falar chapado numa live com classificação. Ah, é, porque depois do que o Bruno falou... Eu voltei o momento pra poder ver o que eu falei, nossa. Será que a gente... Será que esse contagminha vai aparecer de novo? Peraí, paraí. Pô, eu tô vendo o cérebro do Bruno, que ele tá andando na minha frente. Não, parou, parou esse pato maldito. Eu só quero saber se... por que que cês tão seguindo o pato? E se ele tá falando que é dead end, caminho sem saída, cês da... Putz grilo, mano, que inferno! Eu não tenho idade pra isso! Eu não tenho idade pra isso mais, gente. Eu tô no grupo de risco, pra susto. Meu Deus. Fantasma desgraçado, cara. Ai, tá tudo bem. Olha... Peraí, peraí, agora, galera, tem dois lados pra ir. Caraca, mano, sério, o meu coração... Bati ligeiramente atado. Vem cá, esquerda ou em frente? Cara, eu tô suando. Olha só, pra esquerda a luz tá apagada. Não tem nem o que tolha, né? Pra direita tem um ponto. Ai, meu Deus do céu, eu tomei um susto da minha própria luz. Pra esquerda a luz tá apagada, pra direita tá acesa. Mas é por isso que eu... Pô, Felipe, assusta mais que o jogo? Mano, passou, passou o ET do filme Sinais ali, velho, eu tô falando sério. Passou o ET do filme Sinais, mano, passou ali no fundo. Ai, meu Deus, pior que eu tenho um primo que é parecido também. Cara, é o Baiacu de Guainí, mano. A gente pode voltar aí pela direita? Não, a gente tem que ir por di... Ah, eu não quero morrer. Eu não quero. Eu acho que a gente... Vamos seguir ele, vamos. Pois é, mas ele veio pra cá, a gente tá indo atrás do ET do Sinais? Meu Deus, eu tô vendo as globos oculares da Samanta. Que susto. Cadê? Calma, gente, calma. Tá todo mundo aqui? Paciência. Ih, olha aí, sabe o que é isso aí? É cupim. Isso aqui em cima? Ih, apalou! Mano do céu, a tua mãe tava certa. É um poltergast, né? Galera, tem alguma coisa na minha cara. É um tipo de fantasma. É a barba, Bruno. Ah. Lembra do Phasmophobia, quando a gente tinha só que descobrir qual era o tipo de fantasma? Aqui é um poltergast, porque apagou a luz. Gente, sério, a gente... eu tava olhando o cupim, mano. De repente a luz apagou. Parou, você ficou acendendo e desligando aquela onda. Sim, então a rosa estava certa. Os cupins foram pra lá, ó. Sigam os cupins, sigam os cupins. Sigam as aranhas. Os cupins mostram o caminho. Não sei se é boa ideia tu falar isso, não. Por quê? Vai na frente, hein. Por quê? Era isso que eu tava dizendo naquela hora. O quê? Meu cupim. Aham. Ah, tá bom. Já era, Bruno. Se você ficar tentando consertar, vai piorar. É, Bruno. Esquece. Bruno, segue o cupim. Ih, galera, ó. Bifurcação de novo, hein. Ah, não. Não, parou. E agora? Vamos tirar um... A gente tem que se dividir. Caraca, Samantha. Tu tá doente? Ah não, melhorou. Era falta de luz. Caraca, Samantha. A Samantha se aproxima de mim, sério. Parece que ela tá em último grau de covid. Ela se distancia, ela fica saudável. Vocês também, porque vocês são iguais a mim, né. A gente é Tropiminion aqui no jogo. Verdade. Verdade. Tomou cloroquina vencida, olha só. Tá, gente, e aí? Tá lindo, né? Tá lindo. Ele tomou água sanitária. Perfeito aos olhos do pai, você. Pra onde a gente vai, galera? Quer se dividir? Acho que não, né? Gente... Vamos pra direitão. Outra vez a gente vai pra esquerda. Todo filme de terror... Você não ouviu no filme de terror? É. Todo filme de terror... Esse é o erro. Esse é o erro. É se dividir, gente. As pessoas se dividem, né. Mas você sabe que é mistério assim. Ela só resolve seus mistérios quando eles se separam. Peraí, gente. Aqui eu tô vendo o céu. Aqui eu tô vendo o céu. Só a lanterna tá fazendo. Aqui é a lanterna de quem? Tá apagada. Ai, eu tô vendo o cérebro do mosca agora. Eu tô vendo o pipi do mosca. Não é bom estar com pessoas maduras, não é mesmo? Ih, dead end, dead end, galera. Eu ainda falei, vambora pela direita. Ah, o Bruno falou, o Bruno falou. Tu tá falando muito nessa live. Eu tô. O Bruno tá familiarizado aqui, parece magenta. Tem uma luz aqui de fora da casa, gente. Eu tô passando mal. Gente, vamo lá. Moleque, quando eu entro dentro da cabeça de alguém, me dá o maior nervoso. Tem cupim aqui, tem cupim aqui. O nome disso é telepatia, né. Tem cupim. Tá tranquilo, confia. Vamo pra esquerda agora, vamo pra esquerda. Pera, eu tô muito cagado daquele ET, mano, dos sinais. Dead end. Dead end. Dead end. Parabéns, Bruno. Viu? A gente segue o Bruno, olha o que que dá. Vai na frente, Mosca. Eu vou gritar, eu vou gritar. Eu tô avisando. O Mosca parece que tá dançando frevo, velho. Vai direito. Por que que você tá andando assim? O que que você tá dançando frevo? Meu Deus, passou, cês viram? Cês viram? Cês viram? Cês viram? Gente, alguém dá um hambúrguer pra esse ET, ele tá claramente... Não. Meu Deus, me do... Passou, mas ele tava com vontade de cagar, certamente. Take a breath, take a breath. Pera aí, gente, pera aí que agora... Oh, tem um negócio no banco pra pegar, pega você, Filipe, vai. Pera aí que agora eu tenho que respirar... Sério, mano. Agora eu tenho que respirar... Eu tô passando mal. Tu vai me odiar depois dessa live. Pera aí, pera aí, pera aí. Como é que eu sento no banco? Não. Ah, ele não senta, tá bom. Porque ele é... Na moral, eu não tenho condições não, mano. Que isso, o Mosca sumiu! Que isso? Não! O Mosca tá sendo pego pela árvore, voltem! Não me deixem sozinho, pelo amor de Deus! Eu tava pensando nessa parada, será que quando aparece Dead End realmente é Dead End? A gente tá morto então? Não. O quê? É Dead End sim, Bruno, a gente tem que seguir o caminho. Vamo ver, ó, vou ler o bilhete, eu vou ler o bilhete. Gente, sério, eu fico imaginando como é que tá o tímpano da galera que tá assistindo. Só isso que eu queria saber. Não tem. Vamo lá. Eu tô consultando aqui os universitários pra saber se eu tô gritando muito, né. Vamo lá, vou ler o bilhete. Pra quem está andando aí, correndo pelo escuro. É assustador. O que você acha da gente não fazer isso? Obrigado. Tá bom, então gente, essa foi a live de hoje. É... Não, moleque, deixa de ser burro. O bilhete falou. O bilhete não é pra você, o bilhete é pro... É pro guaxinim que tava correndo, o alienígena louco. Você que tá correndo por ele. Como a Samanta fez e... Mano, não. Aí isso dá um print. Isso dá um print. Eu sou a universal. Você tá prestando atenção no que eu falei? Não, peraí, Bruno. Olha o que a Samanta fez. Alguém tira um print aí e posta no Instagram. Pelo amor de Deus, olha isso. Olha esse Trump minion. Maravilhoso. Tá fedido ali, ó. O pedido é você, eu tô cheirosinha, tá? Olha o quanto de inseto aí, ó. Não, mas é cupim, cara. Cupim gosta de madeira, porque ela tem cara de pau. Bichinho de luz, né? Rua! Ai, papai! Raceta! Vambora, gente. Vamos em frente. Ai, eu gostei. Ô, Felipe, fala. O bilhete é pro bicho que tava correndo. Bilhete? É verdade esse bilhete? Pode ser, pode ser. Pode ser. Você que tá correndo por aí no escuro, para com sua parada. Vamos se beijar? Que isso? Meu Deus. Vem aqui, Felipe. Cheguei. Peraí. Vem aqui, é que eu só tive... Felipe, não pega isso! Bom, gente, é hora de ficar sério. Maduro demais. É hora de ficar sério. Vambora. Vai. Aí, eu não acredito que eu tomei três ou quatro sustos pra aquele fantasminho imbecil de madeira. Ele vai ouvir isso. Mano, susto. Tá calando com a gente, né, por que ele faz isso? Susto de... Susto de berrar mesmo. Obrigado, Valentina Ferreira. Vamo lá, galera, vamo lá. Opa. Why? Why? Tem bifurcação aqui, ó. Tem direita e esquerda, né. Esquerda, esquerda. Ai, Jesus, eu tomei um susto com a voz do Bruno. Ele falou esquerda, eu me caguei todo. É só jogar esse jogo de terror que a torneira aqui começou a pingar. E eu comi uma ameixa, daqui a pouco eu vou me... Ah, tá, dessa vez eu não me assustei tanto, mas me assustei. Não, mas eu me assustei. Peraí, chegamo num banco, galera. Um banco, um banco. Peraí, peraí. É, agora temos que explorar aí. Explora aí pra vocês encontram alguma coisa. Não é o mesmo lugar? Não. Não, não, não tinha esse banco aqui não. A Samantope tá andando, ela é rebelde. Isso aí, rebelde. Que foi? Ô, Felipe. Um breu, olha aqui. É, um breu mesmo. O que é, Bruno? Um breu. Por que que tá indo na frente? A gente tava explorando. Não tinha nada, cara. Só tinha um banco de praça. Tu é idoso? Ele tá me seguindo, eu sou Dora Aventureira. Ele é meu amiguinho. Meu Deus do céu. Cadê vocês? Eu tô aqui na frente. Dessa vez eu não vou tomar mais susto. Chega de tomar susto. É bom que você tá indo na frente, se você tomar susto, você toma primeiro. Eu sou um campeão. Opa, plaquinha, hein. Ih, voltamos! Ah não! Não, voltamos não. Ah não, voltamos não. É um lugar novo. Boa! Ih, ih! Aqui, tem coisa aqui, tem coisa aqui! Cerveja! Tem cerveja. Pera, tem um rádio. Dá pra ouvir? FM o dia? Voz do Brasil? Não. Ó, tem uns negócios ali, uns bibelôzinho de cabelo pra pegar. Aí, gente, achei... Tem uma bússola. Fica alguém com essa bússola aqui. Alguém pega a bússola. Tá todo mundo pegando. Todo mundo pode pegar tudo, Filipe. Ah, todo mundo pode pegar tudo. Que é isso aqui na minha mão? Ah! É sinalizador. Mas eu gasto se eu jogar? Gasto? Não, mas ele é infinito, eu acho. É só quando a lanterna falhar, ou seja. Ah, ele joga no chão, ó. Se você apertar com o botão direito, não é isso? Não. É. Deve ser pra gente saber. Não, não. Sinalizador, gente, é pra marcar caminho. Pra saber se a gente já não passou por aquele lugar. Peraí, não é botão direito. Ai, meu sinalizador tome um. É botão esquerdo? O que que é? Ah, e a bússola, gente? É o botão esquerdo. É o botão esquerdo. O dois chama eles. É o botão esquerdo. Para. É o botão esquerdo. É isso aí. Eu vou ficar com a bússola, então. Eu vou ficar com alguém que esteja com sinalizador, beleza? Não, todo mundo tem sinalizador e todo mundo tem bússola. Eu não tenho. O que que você não tem, Samanta? Ó, eu aperto dois. Ah, tenho cinco. Pelo amor de Deus. Eu surtei, eu surtei, né? Pelo amor de Deus, Samanta. Pelo amor de Deus, Samanta. Peraí. Peraí. Aqui tem uma mina, tem uma mina aqui. Uma mulher? Uma mina? Não. A gata? Não sei, vamo ver. Nossa senhora, velho. Peraí. Ah, uma mina mesmo. Pra cá, ó. Pra cá tá em construção. É Minecraft. Vamo misturar. Peraí, gente. Sabe o que que é isso aqui? A Disney tá fazendo aquela parte do Star Wars. Aí... Galera, olha só. Tá indo cada um por um canto, né? É isso que os demônios querem. É, isso é verdade, Bruno. Tá certo. A gente tá fazendo o que Satanás quer. Vamo voltar. Mas olha onde eu cheguei. Ah, a minha lanterna não funciona aqui. Não dá, eu já tentei também. Droga. Aqui, ó. Segue o Mosca. O Mosca achou um lugar maneiro. Aonde? Cadê a mina que tu achou? Aqui. Não me segue não, porque... Ih, que que é isso? Ih! Ó, todo jogo tem uma vítima burra. Ah, eu adoro isso. Vítima burra. Não, não, não adoro vítima burra. O jogo me deixa pegar lanterna e esse glow stick aqui de maconheiro em rave. Mas não me deixa pegar o martelo. Ué, tem um martelo. Peraí, tem bilhete. Tem bilhete, tem bilhete. Ai, Lorena. Bilhete, bilhete. É... Eu sei que me disseram pra não entrar na área restrita. Mas eu precisava saber o que tinha aqui. Dos rumores que eu ouvi. They must have some truth. Eles têm alguma verdade, os rumores? If you're reading this, I'm in here. Don't board it back up. Se você tá lendo isso, eu estou aqui. Eu estou aqui. Gente... Gente, a Joan tá aqui. A Joana, a Joana do fandom, ela tá aqui? Exato, a filha do Vitor e da Aline. Aline, isso. Peraí, pra cá tem caminho também? Ah não, o único caminho é esse aí mesmo, galera. Parece a porta de um cemite... Ai! Ai, a gente tem negócio satânico. Vamos deixando. Peraí, gente, vocês foram muito pra frente. Calma! A gente é pra frente, pô. Aqueles negocinho mais pra frente. Tu é pra frentex, né? É pra frentex. Olha... Sai de cima desse símbolo, Mosca. Meu Deus do céu! Chegamos na elétrica. Calma aí. É. Chegamos na elétrica. Esse é o topo da elétrica. Tem bilhete. Tem bilhete e tem vela. Dá pra mexer aqui, hein? Eu vou acender uma pro meu lado de guarda aqui. Peraí. Pelo que eu sei, não mexe com essas coisas não. Tá travado, tá travado. Dá pra mexer nessas bolas aqui, nessas roldanas. Oh, got it. É, peraí. Ah, entendi. Had to shift some stone plates further in to get this thing working. Now, what the hell is the password? Oh, the word was the... Ah, aí. A palavra estava nas estátuas no fundo do... Que que é maize? É, labirinto. Labirinto. Pera, a gente vai ter que descobrir então... É maize running, né? Ahá. A palavra... A palavra estava nas estátuas mais a fundo do labirinto. É. A gente só dá pra ler o é, um o, o que, sei lá, e termina com es, né? Mas como é que faz pra girar isso aqui? Parece que tá travado. Como é que a gente faz? Eu sei qual é a palavra. Eu sei qual é a palavra. Como é que tu sabe? É epaminondas. Boa, Samantha! Eu sabia que eu tinha te chamado por uma razão. Agora alguém me diz... Não, sério, gente. Como é que a gente faz pra soltar, se pular em cima? Faz alguma coisa? Eu acho que... Que que tu quer fazer, menino? Bota o mouse em cima das bolas aí pra mexer as letras. Não, não vou botar mouse em bola nenhuma. E tenta apertar a E que você vai ver, vai aparecer. It looks to be locked in place. Tá trancado, tá travado as bolas. Open for me. Mas qual é a palavra? Cezan! Abra pra mim. A gente não tem como botar a palavra se não tem como girar a rodola. Oh, it's locked to be... Locked in place. Pois é. Não, it looks... It locked, ótimo. E se alguém ficar sem... Olha, olha, olha! Fica alguém em pé naquele símbolo ali. No símbolo do satanás. Eu tô parecendo uma irmã parqueta. Gente, gente, gente. Fala, Bruno. Tá falando que o negócio tá lá no fundo da maze, do labirinto, a palavra. Eu sei, Bruno, mas calma. A gente tem que ir pro fundo do labirinto. Primeiro a gente precisa descobrir como é que gira o girotron do inferno. Mas provavelmente a gente vai conseguir mais pra frente achar o... Talvez não, Bruno, talvez tenha a ver, talvez isso aqui seja um enigma. Ó, tem um símbolo, com um triângulo, com três bolas, fica cada um em cima de uma bola dessa. Tá bom. Meu Deus, moleque, eu devia fazer a fusão. Cadê as outras bolas? Ô, mosca. Nossa... A Samanta foi cagar, a Samanta foi cagar no mato, lá. Eu tô aqui, gente, eu tô aqui. Eu não tô vendo nenhum outro círculo, só vi isso aí que o Felipe falou. É um besta, dentro do círculo tem um triângulo, o triângulo tem três pontas, fica cada um numa ponta do triângulo. Tá bom, vem. Felipe, vem, ô, Samanta. Calma, menino. Não pode fazer. Vai, agora, quando eu falar já, hein. Um, dois, três, e... Opa! Ah, tá. Não. Nossa... Eu não sei, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Eu vou invocar, opululu. Vamos continuar andando. É o jeito, a gente continua andando. Então, tem uma entrada aqui, galera. Aonde? Aqui, ó. Mas é essa que tá fechada mesmo, bebê. Não. Tá fechada aqui? Tem fechada aqui, Samanta, ó. Não, Samanta. Tá mais aberto. Cuidado com o que você vai falar. Mais aberto. Ai, ai, ai! Passou, 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 passou um avião. Eita aqui. O que, Bruno? Não, tô falando com ele. Quem correu? Olha, ele tá correndo, na real, né. Eu acho que se ele quisesse matar a gente, a gente já tava morto. É, então. Eu corri atrás dele. Falei, pô, não, irmão. Para com essa palhaçada. Volta aqui, ól palhaço. Aí, o labirinto tá deixando de ter... Derrubem uns trocinho desse no chão, mano. Ó, gente, eu me perdi de vocês. Óbvio. Você tá lá catando, cagando no mato? Não tô cagando no mato, eu tava tentando resolver o mistério, alguém precisa pensar aqui nesse lugar, né? A gente tá pensando pensando em arrebentar a cara desse ET Ah, gente, eu vou morrer Eu vou morrer. Peraí, como assim vai morrer? Gente, ah Samanta, literalmente só tem um caminho, Samanta Meu Deus, eu tô ouvindo alguém andar do meu lado É, é a gente Aí, quem botou esse troço aqui, tá achando que é enfeite de árvore de Natal? É pra botar no chão Parece Madureira, gente, depois do Carnaval Depois de eleição, né? É, pareceu ente no chão Gente, que inspiração pesada essa É, vocês ouviram? Será que não é o Bruno? Aí, a galera no culto tá falando que tá estranhando que o Bruno tá muito corajoso É porque ele tá atrás, gente O bagulho ia ficar na frente Ficar na frente que é o Ai, tá risada, risada Que que é isso, gente? Meu Deus Deus do céu O que que é isso? Jogos mortais, mano Jogos mortais Caraca, total Ah, gente, pelo amor de Deus É só um círculo É só um círculo É, um círculo, é um círculo Gente, alguém O que faz com esse círculo? Ai, bateu um vento aqui Um noroeste aqui no meu pescoço O chupa O chupa Não vou falar Não pode falar O chupa O chupa O chupa Galera, galera Chega aí aqui, ó Tem três crânios aqui, hein Eu tô ouvindo barulho estranho Gente, eu tô suado Até meu popô tá suado de nervoso Nossa Vê se tem alguma palavra neles Alguma coisa Isso definitivamente pertence a um adulto Um homem adulto Ninguém te perguntou Porque tá escrito Aonde? Tá falando que não é de verdade Esse não é de verdade O do meio é de um homem adulto E o outro Someone has removed Todos os dentes Onde vocês viram isso, gente? É só tu interagir Aperta é pra interagir Não, tá aparecendo pra interagir Com as cabeças Aperta Lá que tá Aperta com a bolinha E tu aperta o E? Então, aí ele só dá zoom na cabeça Pra eu mexer na cabeça Aí olha o textinho embaixo Lá embaixo Não tem textinho embaixo pra mim Como assim? Será que tá cortando na tua configuração? Ah, será que tá cortando pra mim Porque a barra do Windows fica em cima? Corta pra mim Ah, eu não acredito, mano Enfim O do meio é de um homem adulto O terceiro removeram todos os dentes E o primeiro não é real Ok Aí pega essa caveira E fica girando o mouse Pra tu ver, acontece Pega a madeirinha Fica maneiro pra caramba, moleque Aí parece Tá bom, chega, a gente é idiota Parece aí o Terna Mãe na balada Ó, aqui tem uma grade Peraí, pra onde é? Isso, aí tem uma grade Cuidado com o cachorro Que isso? Tô bravo É o Bruno Bruno Oi, eu não vi nada Ainda ficou falhando o áudio Ficou tipo Ó, ó, tem um negócio aqui Vem pegar Que foi, tô indo Calma, meu Deus Tu me assustou Aqui tem um tronco Aqui tem um tronco Com uma vela Caraca aí Nego não sabe que não pode botar vela em floresta Vai pegar fogo Em tudo É o Leonardo DiCaprio que tava jogando antes da gente Ah, tá, faz sentido Por que eu tô indo na frente? O Roche é o Felipe O canal é dele Eu tô na frente Vai Mais vela, mais vela Mais vela Gente, com certeza a gente vai ter um incêndio aqui em breve Tem um fêmur Vê se tá escrito alguma coisa nesse Ó, tem uma fita Tem uma fita A fita A fita Peguei Ah lá O outro tá escrito Eu me pergunto A quem Ou o que Isso pertence Tá, peraí Silêncio, gente Tô falando Ó Ok Eita Eita Não fala palavrão, imbecil Meu amigo Desculpa Acho que acabou agora Bom, ele falou que o amigo dele, Bob Tava desaparecido A não sei quantos dias É Que ele entrou no labirinto Pra encontrar o amigo E que ele não Ele precisa descobrir qual é o segredo Que tá dentro desse diabo Desse labirinto Ele usou a palavra Pesada Não foi diabo Foca 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 Um abraço Um abraço pra você Um beijo Um beijo Um beijo Você é linda Obrigada Eu tenho sentimentos Vamos lá Vamos lá Será que esse osso na verdade é do osso Negócio do elefante? Será que é do Bob? Será que é do Dominique Toretto? Boa Do Velozes e Furiosos? Correto Sim, fui Pode ser dele Fui irmão, coragem Pera aí Bruno, para de passar na minha frente Bruno Ih, chegamo na casa do Aurélio Chegamo na casa Meu Deus, tem uma casa mesmo Ai, vamos entrar então pra dormir uma sonequinha? Aí seria uma boa agora, hein Pera aí, pera aí, tem um pau aqui Meu Deus! Tá pito Aqui tá muito É, mas é um pau, um pedaço de pau, pô Isso é muito maldoso, mano Vai pra fazer um machado, cara Mas por que que não dá pra juntar um no outro? Aviso Pera aí Alguém tendo um dia ruim aqui Reminder to self, give em some... O quê? Space Se você apertar o F, aparece um texto bem claro na cabeça Obrigado, Bruno, eu não tinha percebido isso Reminder to self, give em some space Ah tá, lembrete pra mim Lembrete pra mim, dê um espaço pra eles, é isso Found some sort of... Não dá pra ler a segunda palavra Checkpoint Managed to get... Ih, checkpoint! Salvamos o jogo Onde? Ai, tem uma lanterna aqui, hein Não dá pra pegar, filho É E dá pra ler isso aqui? Dá pra pegar esse bilhete? Dá, mas... Não dá pra interagir Ah, tá Found some sort of mechanism back here Managed to get the whole thing glowing Wonder if it controls anything Ela encontrou um mecanismo atrás, ali atrás Conseguiu fazer o negócio brilhar Será que ele controla alguma coisa? Três estátuas ahead, have letters, which from... Não sei ler mais Ó, a estátua que tinha a senha do negócio que ele falou Giant Alguma coisa Tava lá naquele na... 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 não A Samanta tem que colocar uma estátua É Cadê essa estátua, Samanta? Não, apareceu pra mim a frase Tem que seguir quando você... Vem cá, vai andando que você vai ver Vai aparecer Tem a estátua da head À frente Tem letras Que formam... É essa A senha Cadê, cadê, cadê Ah, tá, entendi Apareceu o texto na tela É um mistério sombrio, mano Sombrio Deixa eu ler, deixa eu ler Deixa eu ler Saudades Guy in here's tweaking pretty bad Though he was looking right at me But I just froze up And he wandered away Tá Então tinha um cara, tipo Tweaking pretty bad seria o quê? Se tremendo todo, se cagando Passando mal, tendo um AVC Aí ele... ele... O cara tava olhando pra ele Tendo os negócios Mas aí ele congelou E o cara sumiu Era... era o alienígena dos sinais Cara, esse cara Provavelmente ele tá perdido Aqui dentro também Ele veio fazer um vlog Pro YouTube Não, o problema é dele Eu acho que ele é o Logan Paul Ele veio aqui ver se ele encontrava Algum cadáver Ficou preso E não tá conseguindo sair Ele que se vire, né Cada cachorro que lamba a sua caneta Isso Que? Gente do papai Mano, tá com uma cara Que eu vou tomar um susto Escafobélico Ah, porque teve checkpoint O que foi? O que foi? O que? O que? O que foi, Samanta? Eu tô vendo, eu vejo o vermelho Isso é eu Sou eu Vejo o vermelho ali Ali, oi Aonde? Aonde? Eu juro por Deus Eu vou morrer Samanta, tu tá vendo coisa, Samanta Eu juro, eu juro Ele foi pra cá, tem uma estátua aqui Ele tá aqui A estátua Peraí, gente O que foi? Aqui, 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 ó Aqui, aqui A estátua, tá se mexendo Olha pra esquerda, Felipe Pra esquerda Direita Ali, Felipe, ali Peraí Eu tô olhando pra estátua Aí Eu tô rindo Aqui, Felipe, aqui, ó Onde eu tô, ó Aonde? Oi Ali o bicho Morri, gente, tá tudo escuro Que diabo é isso? Que barulho Sai daqui, mano Eu tô pegando gripe Isso da covid Para Ele me pegou Morri Ele me matou Você vai botar pro checkpoint, calma, calma Morri, 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 galera Morri Morri muito, morri muito Morri muito Eu também morri Gente, é muito assustador É completamente Ensadecido subversivo esse jogo Galera O bicho Isso aí é estado avançado mesmo Da covid Isso aí a gente precisa Como a gente é Pan do Trump A gente precisa achar Cloroquina e azitromicina A gente tem que falar Que ele tomou a vacina, né Por isso que ele virou Esse demônio da Taj Mahé Ah, é verdade Ele foi vacinado Tá certo aí, Samanta Gente, a estátua se mexe? É Harry Potter? Gente, peraí Tinha um aviso aqui Que a gente não leu Ó Bunch of tattoos back this way Labels are ruined But a few of them Still have some letters remaining Então as Para de colocar a lanterna na estátua Que eu não tô conseguindo enxergar as letras As estátuas tem algumas letras Que sobraram Apesar de ter Sumido As coisas Então a gente precisa ler as letras Tá em japonês Gente, o bicho tá ali de novo O bicho tá ali de novo Ué, e aí? Corre, 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 corre Corre, corre, corre O que que faz? Na cana do senhor Não existe satanás Show satanás Show satanás Galera Vai, olha só O perigo É que se um de nós morrermos A gente volta sozinho Pro checkpoint E a gente se separa Tá, peraí Tem um caminho aqui pela esquerda Que a gente não entrou Tá vendo? Mas calma Ele não tá aqui Ele não tá aqui mais Pode voltar Ah não, ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui A direita Achei, achei uma vela Vem pra cá galera Vem por aqui Ah, não, 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 não Não, morre de novo Morre, morre É por aqui É por aqui Pegar o machado Vamo tentar pegar esse machado Vamo tentar pegar esse machado Vê se dá pra fazer alguma coisa Eu acho que a gente tem que dar as mãos E rezar um pai nosso Não dá pra fazer nada com o machado Não dá Peraí A Letícia Rohan Pode ter dado uma dica aqui Te amo muito e toda a equipe de massa italiana Beijo especial pra Samanta e pro Mosca Minha vida tá mais feliz desde 2010 E me ajuda nos momentos mais difíceis Ela não deu dica Mas ela foi fofa Linda Tá, gente, olha só Olha só Vamo, vamo Ai Que isso, cara O Bruno caiu O Bruno caiu numa armadilha de urso Cadê você, Bruno? Ué, eu tô no labirinto Ah, tu não morreu Não, eu vi alguma criança gritando Eita, perra Calma Galera Vem comigo, vem comigo Samanta e Mosca Vem comigo Calma, Bic Calma, cadê você, filho? Vamo lá Passa o portão de madeira aqui, ó Não, vamo passar a concheira, gente Calma Agora calma O monstro tá pra lá Na estauta A gente pode seguir aqui pela esquerda E ver o que está Pô, ele tá falando no Ele tá falando aqui no meu ovitinho Mas ignora ele Ah, mas é difícil, né Quando alguém fala no seu ovitinho assim Pera, deixa eu pegar aqui o glowing stick E enfiar aqui no chão Pelo amor de Deus, hein Peraí, Samanta Não sai andando, Samanta Ai, desculpa Eu sou precoce, perdão Pera Desculpa, meu perdão Ó, pra cá Aqui é abatedouro Aqui eles matam bicho Não quero ir aqui Aonde você viu abatedouro? É, tô zoando, cara Poxa, você não tem senso de humor Ah, eu achei que você tava falando sério Peraí Olha o Bruno Eu tô com muito medo Aonde eu tô Eu tô aqui com você Dá a mãozinha É, mas eu vou na frente Cadê o Bruno? Oi, eu tô aqui Eu tô cagado Eu ouvi uma criança falando comigo Olha, Bruno, isso aí pode ter sido na vida real, hein Ai, eu me arrepiei toda agora Ai, meu Deus Peraí, tem coisa aqui É, Q, U É, Q, U É Equador É Equador, a palavra Remember that É, Q, U Peraí, deixa eu escrever aqui Que eu ganhei uma caneta do Bruno Irada Ó Ih, se liga É a caneta de... Ah, não tá focando É uma caneta com aquela ponta de rico, tá ligado? Aquela caneta de pena Não tá focando, meninas Ui, ui Tá focando É, Q, U Ok Bora, galera Agora a gente tem que voltar Porque daqui não tem pra onde ir, né Eu tô passando mal já Eu não sei pra onde voooou. Vai tentando pensar na palavra aí. Ó, o mosquito na parede. Equador? Eu não sei nem como joga, filhinho. Como é que joga? É o botão esquerdo do mouse, ô filhinha. Hum, obrigada, tá onde? Vamo lá. Ó, aqui tem menos cupinha, hein, gente. Pode ser um sinal... Se todo mundo jogar, vai ficar difícil, né? Ué, por quê? Fica o mo... Ai! Ai, estourou a luz, mano. Estourou a lâmpada no meu ouvido direito, irmão. Irmão, irmão, estourou. O meu pâncreas acho que estourou junto, galera. Ó. Pera aí que meu baço aqui tá gritando. Eu não tenho idade mental pra esse tipo de jogo, eu não tenho saúde, entendeu? O meu médico vai me dar um esporro. Ih, pronto. Ai, voltamos aqui. Número. Pera aí, isso não é um número, isso é um símbolo. Ih, meu Deus. Calma, 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 calma. Ó, quando pisa... Acende. Muda. Você pisa em um, apaga o outro, acende o outro, pisa em um, apaga o outro. Acho que a gente tem que conseguir apagar todos, não? Ou acender todos. Pera aí, pera aí, pera aí, tem bilhete aqui nessa estátua. A estátua tá se mexendo. Esse mecanismo parece velho. Eu duvido que o Johnny tenha feito isso. No way the fair can afford this kind of budget. Nem a pau que... Fair? Que é a feira. Isso. A freira. A freira. A fada? Não, a feira, tipo, o evento que tá rolando. Ah, tá, o evento, fair, tá certo. Nem a pau que o evento consegue pagar esse tipo de coisa, tá. Ó, adjacente. A gente tem que começar do meio pra fora. Isso, é adjec... Como é que fala essa palavra em inglês? É difícil pra caramba. Adjacent. Não. Adjacent. Adjacent. Olha só, somos quatro, cada um tem que correr pro bloco que tá à sua frente. Eu vou correr pra esse aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Sim. Ó, vocês pisando nesse aí, eu acho que a gente tem que conseguir apagar todos. Sim. Então, todo mundo tem que vir pro meio. Não. Como assim, Samanta? Olha o bilhete. A gente tem que começar do meio pros lados, né? Quando... Saiam os três daí, saiam os três de cinco. Eu vou vim, eu vou vim pra esse aqui. Não, não. Saiam de cima de tudo. Pô, que inferno! Pera. Confia no pai, patrão tá on. Tá bom, tá bom. Tá, todo mundo saiu de cima, certo? Certo. Então, essa é a posição, é... natural. Se eu pisar nesse que tá na minha frente, provavelmente vai acender os dois que tão apagados e apagar o do lado esquerdo, vamo ver se é isso. Exatamente. Então, o que é adjacente ao que a gente pisa... É... o mecanismo acende ou apaga os que tão adjacentes. Hum. Eu só quero que vocês fiquem, ó... Bruno, fica naquele que... Mosca, fica aí nesse aí do meio. Não, no outro, do meio. Aí. Aí, o Bruno vem pra cá. Pra onde? Esse aqui, ó. Vem pra cá, pra esse aqui. Aí, o Felipe vai pra esse aí da frente dele. Acendeu um monte, Samanta. Aí. E nada aconteceu. Ah, aham. A gente tem que acender todos, Samanta. Desculpa se eu sou burra. A gente tem que conseguir acender todos. Opa! Acendeu? Falta um, falta um. Peraí, peraí, não se mexam. Não pisa nele, Bruno. Quase pisei, ok. Vamo lá, tá faltando um, mano. Pra acender um... É, esse é onde ele tava, né? É, pra acender um, a gente precisa apagar outros inevitavelmente. Mas peraí. Samanta, sai de cima desse aí. Ah. Eu saí já do meio... Ele continua. Não, não, ela saiu de cima, só não pode pisar de novo. Se eu pisar nesse aqui, vai acender esse, mas vai apagar o da frente e o da esquerda. Ó. Aí eu deixo... ó, peraí. Calma, calma, calma. Se eu pisar de novo, volta pra mesma situação. Aí eu acendo. Acendeu, acendeu. Não, não, voltou pra mesma situação. É, sai de cima. Eu saí já. Agora... Peraí. Pisa nesse aqui. Acende. Acende nesse aqui, ó, pronto? Ah, não. Ai meu Deus do céu, por que que eu estou acompanhado nesse jogo? Não fui eu, não fui ele. Eu tô acompanhado nesse jogo, eu tô junto sozinho. Tchau, então. Ó, eu vou aqui pra frente. Aí, acendei. Antes que eu faço a caquinha. Tô aqui, tá? Boa sorte. Obrigado, Bruno. Ó, eu tô aqui sozinho desse lado aqui. Enquanto você resolve isso, eu vou ir no banheiro. Cadê o Otávio quando eu preciso dele, cara? Ele que é bom nesses troços. Hum, tá legal, chamou Otávio então. É. É, isso que eu queria, mas não dá. Tá, tá legal. Tá, vou dando mensagem pra ele aqui, Otávio. Vou no banheiro hein, não me deixe sozinho. Tá, vamo lá, vamo lá, peraí. Esse aqui vai fazer isso, isso. Vai apagar aqui e ali. Pronto. Agora com esses três apagados, eu piso aqui e acendo os três, ok. Agora com esses aqui apagados, ó, ó, ó. Eu preciso dar uma acendida pra pisar naquele ali e acender. Eu preciso que esse aqui esteja apagado. Apagou. Mas aí eu também preciso que aquele ali esteja apagado. Olha aí a bosta feita. Porque aí, pisando aqui, eu consigo acender... Esses dois. Ah, esse troço é mais difícil do deveria ser, hein. Hmm, entendi. Entendeu nada. Faltam esses dois aqui. Estou a... Estou a pensaire. Peraí, sabe o que que precisa fazer? A gente precisa ter um... A gente precisa deixar os quatro que são conectados com o central apagados. Acender somente... Os das esquinas. Tu entenderam? Já sei o que tu pode fazer. O que que tu pode fazer? Chamar o Otávio pra te acender os negócios. Ó, obrigado. Acendi já uma esquina e a outra esquina lá no fundo. A gente precisa acender as esquinas. Tá, então... É no meio, né? Tipo... Não. É isso que eu... Isso aí é pra ser no final, entendeu? Se a gente deixar as esquinas acesas, no final é só pisar no meio. Pronto, agora vocês fizeram tudo o que eu fiz, isso. Tudo o que eu fiz... Não, não desfez. Não desfez nada. Parou. Vai. Não, não vou pra lugar nenhum, porque senão ele vai me demitir. Pronto. Não, essa aqui, ó. Tem que apagar essa aqui, ó. Calma. Essa aqui, ó. Gente, vocês entenderam que quando você pisa, você mexe... Acende, sim. No que tá em cima e nos que estão conectados a ele. Sim, sim. Eu não tô mexendo em nada, eu tô só... Eu tô ficando quieta aqui, parada na mesa. Admirando a pedra. Aí, ele acendeu agora. Calma. Pronto. Eu estou calma. Fala que eu tô calma. Agora o do meio não podia tá aceso, olha a bosta. Agora tu pisa ali. Se o do meio tivesse apagado, tinha resolvido. Aqui, olha aí. Aí, ó, 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 fui! Falta o do meio. Ué, mas aí... Não. É isso que eu tô falando, se o do meio tivesse apagado, tinha resolvido. E como é que apaga no meio? Ó, meu Deus, vocês mexeram aqui de novo. O que que vocês... Oi, a Samanta! A Samanta! Você tá em cima da... Pedra! Pera, sai, Samanta, sai! Vai pro cantinho! Vai pro cantinho da punição! Olha só, aí agora, cada um de nós tem que ir pros vértices. Por quê, Samanta? Ele tá acendendo no meio, ele não vai do meio pra fora, menino? Não, Samanta! Ah, tchau, então. Vou embora. Ué! Pra passar. Vou embora pra passar. A Samanta, vou embora. O problema é que a Samanta não entendeu o joguinho. Aí ela tá... Não, eu não entendi. Aí ela tá assim... Não, peraí! Deixa eu pisar aqui, ó! Olha, eu vou explicar. Em 1980... Mentira. Não, eu tento explicar o negócio pra uma porta, porque eu não vou entender, entendeu? Samanta... É só mandar eu fazer, eu vou fazer. As luzes que tão conectadas, ou seja, que tão do lado... Quando você pisa, ela acende. É essa a lógica. Hum... Eu já tava com a minha autoestima inteira, chega pra mim. Tá, entendi. Peraí. O Bruno vai pisar em todos. O que que você vai fazer, Bruno? Peraí, olha isso aí, todo mundo. Sai de todo mundo. Ooooooooh! Senhor! Olha... A minha paciência tá... Tá só uma rebarbinha, só. Ó. Adjacente. Ele tá... Ele tá impaciente hoje, ele, né? Vou dar um remédio pra ele depois. Claro! Tu não entendeu o bagulho e fica... Vou pisar aqui, vou pisar aqui. Eu não tenho que entender nada. Eu tenho que jogar e fazer um entretenimento. Você tá brigando comigo. Opa, Pito! Tô triste, tá? Entendi, eu entendi qual o esquema. Peraí. Esse mecanismo... Relaxa. Parece antigo. Eu duvido que Johnny... Relaxa, confia no pai. Ou... Não, não, não pisa. Pirote, eu não tô pisando? Eu tô andando aqui, caminhando pelo negócio. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Bruno, isso foi o que eu consegui, exatamente. Ficou faltando um. Pera. Vou conseguir, moleque. Confio no pai. Bom, vamo lá. O pessoal tá pedindo pra olhar o chat. Eu estou olhando o chat, amigos. Estou olhando. Você tem que ser fofo com a Samanta. Como é que eu vou ser fofo com a Samanta? Se ela... Ela tá... Tá tentando atrapalhar a minha vida. Tô tentando atrapalhar. Tô tentando te ajudar. Se eu errei, foi tentando acertar. Vai pra estátua, disse ele. Tá, tô na estátua. Que que tem, gente, a estátua? Se nós somos... Eu entendi o que você tá tentando fazer. Mas se somos quatro, Às vezes, se a gente ficar locado em uma dessas placas ao mesmo tempo, A gente consegue acender tudo, não? Pô, minha filha. Não, Samanta. Não tem nada a ver com isso. É por isso que eu perdi minha paciência. Mas eu vou te explicar com calma. Ah, mas você já tá perdendo... Olha o seu tom de voz. Não, não, não. Não tem rigorosamente nada a ver com ficar em cima. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. A estátua... A estátua tem a ordem escrita, não tem? É isso que eu tô abansando. Tira o diabo da lanterna de cima da estátua, por gentileza. Mas tá vendo como ele é hostil? Obrigado. Ah, precisa de um... Apaga a lanterna do mundo. Ela não tem, não tem. Não é a sequência? Não tem como. Não são nem os mesmos símbolos. São sim, ó. Tem o três aqui e tem o três aqui. Tem alguns três. É um emoji isso aqui. Pera. Gente, eu tô olhando a estátua, culto. Na estátua tá a ordem dos símbolos. Mas não tá a ordem dos símbolos. Tá um monte de símbolo aleatório aqui. E não sei nem se é de esquerda pra direita ou de cima pra baixo. Meu Deus do céu, falta só mais um. Tem um solzinho ali. E o solzinho não tem aqui. Põe os sinalizadores nas plataformas. Pessoal dá uma ideia boa, hein? Aí, sempre fica faltando um. Tem uma sequência exata pra gente fazer pra conseguir acender todos. Tem. E o pessoal fica só gritando no culto. É a resposta. 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 Cês tão de brincadeira comigo, né? Edição. Edição, ó. Culto. Ei, peraí. Olha... Adjacent. 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 Sumiram os símbolos. Esse diabo. Fica vermelhinho, ô maldito, manguaça. Será que... Ah, acho que tem que pisar aqui pra ele ficar. Ou não. Não. Vai atirar na cara dele. Ele parou de... Peraí. Peraí. Eu acho que eu sei qual é. Ele parou de mostrar. Deixa eu tentar uma vez. Eu não tentei. Cadê? Ó. Tá te impedindo, cara. Pega. Voltou. Vamos lá. Vamos lá. Acende esse. Aí você vem pra esse. Aí depois desse. Você vem por detrás. Peraí. Aí eu acho que você vem pra esse aqui. Deixa eu ver. Se a gente conseguisse ligar só o do cantinho agora... Já tava resolvido. Só esse aqui. Aperta aí. Liga ele. Liga ele. Mas se eu ligar ele... Liga ele. Agora. Entendeu? Ah... Peraí. Pode usar o Google? Pisa no do meio aí, mosca. Vamo lá. Sai... Sai de cima do do meio agora. Peraí. Peraí. Ah, mano. O pessoal no culto tá assim. O bilhete da estátua! O bilhete da estátua! O bilhete da estátua! Tem nada no bilhete da estátua. Tem absolutamente nada no bilhete da estátua ensinando como é que resolve. Tem escrito adjacent. Tem muita coisa. O que ele pratica com os bíblos? Tem muita coisa. Não tem nada. Tem nada. Tem pergunta... Atacido. É o motivo que essa é uma história. Aí tem nada. Não, não, não. Quase. Não, não, não. Não era assim. Vamo lá. Felipe, por favor vê isso. Ah, Deus. O bilhete das setinhas tem a resposta. Ah, eu desisto, gente. Cês não entenderam ainda, galera. Cês não entenderam! O bilhete das setinhas só tá indicando como é que faz. É, ele... É, o bilhete das setinhas só tá explicando que o adjacente acende ou apaga. É só isso que o bilhete tá dizendo, só isso. Vamo lá. Começa no meio, aí apaga os adjacentes e depois apaga o resto. Vamo lá. Começa no meio. Mas aí a gente tem que apagar, então... Sim. Tão apagando, peraí. É, eu tentei apagar tudo, não consegui também. É, o problema é esse, não dá pra apagar tudo. É, porque senão não daria pra acender. Então, é... O pessoal quando falou que era pra botar o negócio em cima, é verdade, tá? Botar o... O luminoso... Mas não faz sentido nenhum botar o luminor, o luminor, ó. Botar o troço em cima não muda nada, Samanta. Porque quando você pisa de volta, ele apaga. Joga... Joga o negócio só no apagado, vamo ver se ele vai acender. Não, mas aí eu tenho que chegar em cima pra... É, eu acho que é só pra sinalizar que... Qual você apertou. Nossa, que bugado. Eu tô jogando aqui e tá entrando dentro do bagulho. O pessoal tá falando embaixo do bilhete, ó. Eu vou de novo lá, porque eu sou um trouxa, um imbecil. Não tem nada. Não tem nada, eles ficam trolando. Tipo, eu tenho a resposta, tá embaixo do bilhete. Eu sou muito engraçado. Eu tô pensando aqui. Ih, por isso que tá fedendo. Ah, papito! Cuidão quando tomei banho. Deixa eu ver aqui. Só três dias sem tomar banho. E eu voltei a ter só um só apagado. Será que se a gente sair daqui e voltar de zero, e fica tudo apagado? E sair e voltar, você diz? É. Tipo, quando a gente chegou aqui, tá tudo apagado, né? Não, não, não. Não, não tava tudo apagado. Hum. Bom, essa é a hora que a gente... Sacrifico o Bruno pra ver se acontece alguma coisa? Não, pera. Ah, tá, então, tá. Nós não vamos te sacrificar não, Bruno, eu vou esperar. Pera, 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 pera. Bota a luz verde. O pessoal tá falando, o seu não aparece porque tem o coiso do Windows. Pede pra alguém ver. O pessoal tá falando que aparece no embaixo no bilhete. Não aparece. Vê se aparece agora embaixo no bilhete. Ah, embaixo, embaixo no bilhete. Aparece, peraí, deixa eu falar. Parece que as placas acendem os pontos adjacentes. Talvez eu devesse acender todas. Parabéns, culto, obrigado. Valeu, culto. Valeu, cultão. Peraí, agora só tem um aceso. Pera. Pera que eu vou pensar. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. 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 Gente, a gente vai ter que colar, não adianta. O problema é que a gente já mexeu tanto no bagulho, Samanta, que não tem como a gente... O que que a gente vai colar? A gente vai, tipo, ver um tutorial, beleza. Aí o tutorial vai falar como tem que pisar, mas a gente já estragou tudo. Porque a gente já pisou tudo errado. Então vamos tentar morrer. Tentar morrer? Vamos morrer. Vamos lá naquele bicho. Peraí, gente. Ó. Só tem a do meio agora apagada. Pera. Se você pisar na do meio, vai acender a do meio e apagar as quatro laterais. Não, não, não. Já sei, já sei. O que? Cala. Eu ia falar pra gente apagar agora sim, ó. Não, música! Fica parado, fica parado, que tinha um negócio desse... Não! O que essa... Calma, gente, é só ir de novo. Ah, calmo. Pera. Ai, que droga. É porque o menino tinha feito o negócio. Se eu pisar aqui, vai apagar as laterais. Peraí, agora é... Não! Não! Ai, meu Deus. Peraí, 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 peraí. Bruno, você... Ó. Quatro idiotas em apuros! Vai, Bruno, agora vai no meio. Vai ficar apagado. Agora não. Peraí, agora vai naquela ali do canto. A do meio tá apagada. Cara, sabe o que é pior? A galera tá pistola no culto falando que a gente tem que ouvir a Samanta. Tipo, a galera não entendeu. Não, gente, não, gente. Para, não precisa, não. É que a galera não entendeu a parada, velho. É, como é que vai entender? Vai ouvir a pessoa mais burra que tá jogando. Pelo amor de Deus. Olha só, tu se acalma também. Quem é minha campeã? Não, não sou eu, não, também. Sou eu? Ai, gente, papaizinho do céu. Vamos lá, Bruno. Pera, eu vou tentar colar. É, eu tava tentando, né, mas ninguém me escutou nessa hora. Aí, tá vendo? É por isso que o culto ficou a pistola, Samanta. Você ia falar as paradas dessa. Ah, tá, desculpa. O som do Bruno ficou alto agora, parecia que ele tava me dando as porro. Me sentindo na escola. Bom, só o do meio tá apagado. Então, ó. Cara, sério, eu vou parar de ler o culto porque tá me dando muito nervoso. Eu tô, eu tô lendo dicas como segue as setas do bilhete. Tchau. Ó, calma aí. Já passamos por isso, galera. Você tá fazendo uma coisa aqui que é deixar só as três fileiras do meio acesa. Sim. Como é que a diferença vai fazer? Deixar as três fileiras do meio acesa. Essas três aqui, ó. Merlin, lá. Merlin. Merlin. Era um bruxo. Então, até no tutorial é muito confuso, gente. Sério, é quase impossível. Não, a gente tem que achar um ponto igual ao tutorial pra poder copiar. Isso nada mais é do que um um quebra-cabeça de lógica. É. Que a gente precisa encontrar o... A lógica. A lógica. Quando você pisa em um, ativa os adjacentes. É que nem redstone, velho. É igualzinho redstone. Ativa uma redstone. Acho que tão tocando na redstone também. Ativam ou desativam. Só ficou um aceso. Um apagado. Sempre fica só um apagado. Eu vou... Eu vou dar com essa pedra na minha cara, mano. Eu vou... Eu vou me... Me tacar do precipício. Não, não. Parou. Falando caquinha. Tá falando caquinha. Caqueiro. Opa, peraí. Caraca, só dica boa no culto. Olha atrás da estátua. Empurra a estátua no... Na pedra. Um em cada ponto ao mesmo tempo. Tipo, a galera não entendeu a parada. Eu sei. É difícil de explicar. Isso é falha minha também. Que eu tô explicando mal pra caramba. Gente, eu vou seguindo esse corredor aqui. E eu acho que vai ter um cara explicando. Isso. Vai ter um assistente da Azul aí. Vai ter um... Vai ter um cara com um colete, assim, do metrô. Isso. Aqui ele precisa de ajuda? E aí eu falo assim, morra, querido. Jefferson, me ajuda aqui. Peraí, peraí. Peraí. Ah, droga. Eu não pisei. Não, pisa naquele lá de novo. Não, mas vai sobrar um. Vai faltar um. Quem pisou no daqui? Eu tô querendo acender a fileira do meio. É só isso. Bruno, se você acender só a fileira do meio, não há no mundo que faça fazer as outras acenderem, Bruno. Ah, sim, Felipe. Há um vídeo que eu tô aberto no YouTube onde o cara completa e ele começa com a fileira do meio acesa. Ah. Meu pai amado. É porque tem que seguir exatamente a mesma ordem, gente. É. A gente vai ter que morrer, não adianta. Não, vai ter que morrer o quê, Saman? Nem tem como morrer. Tem como voltar lá no baiaco de Goianinha. Não, tem uma acesa. Pera, pera, pera. Pisa. Esse aqui, vou apertar. Calma, calma. Parou, parou. 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 Ninguém se mete, só o Bruno. Isso. Bruno, segue o Google. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Aí, Samanta, vem pra cá, vem pra cá, Samanta. Não, eu tô quieta aqui na rua do parede. O Cleibson acendeu tudo aqui. Peraí, vamos lá. velho, por que que você tá aí escondido, Mosca? Olha isso aqui, Samanta. Mosca, por que tu tá aqui, Mosca? Olha, olha. Eu quero ficar com a mesma câmera que o Cleibson. Ou com a mesma câmera que o Cleibson. Samanta e Mosca, enquanto o Bruno resolve, a moça aqui mandou dois euros e falou o seguinte, te desafio a falar o meu nome. O nome dela é W. S. De sapo. L. A. N. 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 Y. Que? O nome dela tem... uma vogal. O nome dela é V. Ah, ela mandou dois reais. Dois euros. Ah tá. Ela mandou dois mil reais. Dá uns trezentos reais. É... É... V. 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 Deve ser... V... Vizelane. V. Vizelane. V. É Bruno, acabou! Pronto! Acabô. V. V. Uuuuh! Boa, moleque! Aê! O Guido é demais, mano! Aqui, 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 gente, olha! Moleque. Gente, não pisa de novo, pelo amor de Deus. Foi muito imbecil. Peraí, que que mudou, Mosca? Peraí, ela acendeu mais uma fileira, não? Não, tá igual, tá igual, Mosca, pelo amor de Deus, Mosca! Um pouco de atenção, gente, pô. Vamo lá no Trelele Baiano, vem, vamo. Não aconteceu nada, a gente tem que seguir em frente agora? É, vai liberar, vai liberar, agora a estação Tucuruvi. Ah, tá! É a linha 5 do metrô. É a linha 3 do metrô do Rio. É, o tatuzão, o tatuzão passou por aqui. Cuidado com o cão bravo pra cá. Ando devagar, porque já tive pressa, o satanás tá aqui. Não vou deixar ele me pegar. Jesus Cristo, é o senhor. Mosca tá pulando. Ai, por que que a gente não pode jogar Minecraft juntos, pelo amor de Deus? Tem que ser jogo de terror? Por que que a gente não joga um joguinho de paz? Tem algum jogo da igreja? Galera, eu me perdi. Como é que tu se perdeu se tortei um caminho, Bruno? Eu vou te... Aqui, Mosca... Ô, Bruno, isso, vamo. Porque é um labirinto, Felipe. É um labirinto. Para de apertar minha bunda. Eu que tô atrás de você, Mosca. Eu não aperto bunda de homens comprometidos, tá? Ô, papazinho! Mosca tá namorando? Sempre namorou. É mesmo, eu não sabia. É, eu sou um cara reservado. É. Ó, 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 vela, vela, tamo entrando em Hogwarts aqui. Que isso? Ai, meu Deus, é uma árvore. Olha, um salgueiro lutador. Caramba, é uma... São árvores em forma de galha. Galhos, isso. De galha. Árvores em forma de garras. Tomou-lhe um chifre. Ué, voltamos? A gente voltou. Tomou uma galha. Ah, não. Ah, que inferno. Ih, mas agora destravou. Era isso, galera. Destravou o breguelete aqui. Por a gente ter conseguido a sequência lá das luzes, agora destravou. A gente só precisa saber o que escrever. É o quê? A gente sabe que é ecu, peraí. Aqui é ecu. É... Não mexe, Bruno. Meu Deus do céu. Quem tá mexendo? Eu tô mexendo nos outros só. Eu não tô olhando. Mas por que que você tá mexendo nos outros, Bruno? Tu tá mexendo nos outros, mano. Eu quero testar uma coisa. É que... Eu não comecei nem nada. Agora o U. U. É cu... O último a gente sabe que é esse. Cu. Cu. Cu... Cu. 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 Falta uma, duas, três, quatro, cinco letras, gente. Eu acho que essas cinco letras estavam lá no baiacu de Goianinha. Ai, o baiacu de Goianinha que se dilute, eu que não vou lá. A gente tem que voltar, gente. Não, eu não vou não. A gente precisa ir no baiacu de Goianinha, tentar pegar as letras que tão naquela... naquela estauta. Tem escolha? Não. O baiacu de Goianinha, você sabe o quê? que o Baiacu era antes da gente chegar aqui, não foi? Ué, mas só se aqui for outra... Outro lugar, mas não é, não é, não é, é o mesmo lugar. Tá, desculpa. O único caminho era por aqui. Então vamo lá, vamo lá. A gente podia fazer um luau, né. É, vamo fazer um luau, Bruno. Vamo cantar um Legião Urbana. Hum, Tony. Tô ligado que o Mosca tá parado, né. Eu tô pens... Eu tô aqui, perdido. Tô pensando. Ó, a minha lanterna tá apagada, por isso que eu não tô enxergando nada. Parabéns. Parabéns, cadê vocês? Ah, cadê vocês? Vem, Mosquinha. A gente seguiu em frente, Mosquis. Tá bom. Mosquis. Não, mas olha só, eu acho que aqui ele vai voltar... Pra lá, pra aquele demônio da Tasmânia? É, a gente vai voltar pro circuito. Ó, o Cachorro Bravo. Ué, a gente tá voltando pro circuito. Mas vamo voltar lá nesse Cacilda. Cadê você? Ué, eu segui o caminho, ué. Não, peraí. Cuidado, não pisem no circuito. Esse dia foi louco, né, esse dia. Ah, cês voltaram pro negócio colorido? É, eu tô seguindo o caminho. Cadê o Bruno? Cadê o Mosca? Eu tô voltando. Vamo lá, Felipe, vamo lá, calma, vem. Não, eu tô voltando, eu tô voltando. Olha, eu acho que eu tô em um lugar errado. Claro que eu tô em um lugar errado, sua mula! Bruno, eu tô sozinho. Vamo lá, filho, vamo lá. Eu tô num lugar muito louco, irmão. Vocês fiquem aí no negócio do pressure puzzle aí. Aqui foi onde estourou a lâmpada. Correto. Tô vendo uma lâmpada acesa. Júlia Senna, beijo, Júlia Senna. Galera, cheguei no circuito. Ele tá aqui, 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 ele tá aqui. Corre, viado! Corre, pegou, me pegou, me pegou, me pegou. Ah não, filho, ele vai me matar, me matou. Matou, 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 morremo, morremo. Cadê você? Morremo, morremo legal, morremo maluco. Ele parece uma doninha que acabou de ser pelada, né. Galera, é o seguinte, eu estou esperando no meio do circuito, tá? Tá bom, Bruno. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer na palavra só porque vocês sabem a palavra, tá? Não é assim que se joga, a gente precisa descobrir quais são as outras letras. Mas quem quiser mandar pra mim no privado pode mandar sim. Não, eles tão mandando no culto, mas eu não vou, me recuso. A gente precisa encontrar as letras pra poder continuar o jogo, pô. É, gente, vamos querer fazer um negócio direito, vamos lá. Como de Deus. Ih, voltamos pro lugar onde ele fica. Ó, são três estátuas, a gente só achou uma. Pois é. E a outra era do Baiacu. A outra estátua tava protegida pelo Baiacu de Goianinha, como é que a gente vai fazer? Só que aquela do Baiacu não era muito clara, era uma estátua que tinha uns símbolos aramaicos lá, entendeu? Da profecia maia e do etc e tal. Ahn. E aí, não sei decifrar aquilo, eu não sou poliglota. É essa estátua aqui, ó. Só fala português e várias bosta. Não tem nada escrito nela, Samanta. Cuidado que ele fica por aqui, eu vou vigiar enquanto você tá aí. Galera, é direita. Vamos seguir aqui, aqui, aqui. Direita, direita. Ai, mas aí tem direita, direita, né? Cadê tu, Bruno? Vire a direita. A gente acendeu tudo, tá ligado? Acho que o Baiacu de Goianinha vai aparecer a qualquer momento aqui. Radar reportado a frente. É lá onde a gente acendeu, música. Tá, eu tô aqui, Bruno. Tu tá onde? Naquele círculo do capeta? Não, não, não. Tô no lugar do puzzle. Tá ligadão. A gente nunca mais vai voltar, cê sabe, a gente vai morrer agora, eu acho. Eu tô pegando fogo. Eu tô indo aí, Bruno, eu tô indo aí. Ó, ó. Chegamos aqui num lugar. Chegamos. Numa estufa. É uma estufa aqui. Sim, ai. Tem lugar pra lá, tá vendo? Eu tô no lugar das placas que acendem quando você pisa em cima. Sim, fica aí, Bruno. Eu tô indo sozinho pra ir. Meu Deus do céu. Onde é que eu tô? Ai. Eu tô muito nervoso. Ih, eu tô aí embaixo, eu tô no metrô, hein. O velho McDonald's tinha uma fazenda. Ia, ia, ô. Amor, cadê você? Ah, tá aqui. Eu tô atrás de você, mas... Você viu que a gente tá no metrô? Sim. Só olhar pra cima. Eu tomei um susto que abriram a porta aqui, quase tive um infarto. Ai, meu Deus. Achamos uma estátua. Ó, acharam uma estátua. Está... hino, hino, hino. Achamos, três letras. Aonde? Aonde que tá a letra? Olha pro lado. Bruno. Ah, hino. Equino. Era equino? Não. Não é equino. Oi, mosca. É equino, Bruno. Ai, Deus, quem são essas estátuas? Oi, mosca. Dá um beijo. Dá um beijo, meu Deus. Desculpa, namorada do mosca. Cara, meu sovaco. Peraí, peraí, ó. Quem são essas estátuas? Parece que uma estava escrito Miles Feer. Não tava escrito nada aqui, a gente não leu nada disso. Look like one said Miles Feer. Deixa eu anotar esse nome. Same last name as the lady who... Que plantou todas as árvores. É, mesmo sobrenome da menina que plantou todas essas árvores. Hino, I need to remember that. É, ok. Ô, mosca, pra onde que a gente vai? Olha, Bruno. Ai, meu Deus do céu, que a cara da Samanta me deu um susto. Olha só, a gente... Isso não ajuda a minha autoestima, tá? Por favor. Não, não, não. A gente veio do outro lado. A gente veio do outro lado, Bruno. A gente veio de lá? Aham. Eu vim de lá, eu vim de lá. Pequenininho, meu Deus. Não, não, te garanto que não. É. Porque ali tem um bloco aceso, ó. Vem pra cá, me segue. Samanta, agora vamos continuar pra esquerda aqui, né? Isso, seguindo reto. A gente tá esquecendo da gente, a gente segue o nosso caminho. Não, a gente não esqueceu, você falou pra gente ir sozinho. Você falou pro Felipe ir sozinho, aí eu vim aqui fazer a retaguarda dele. Bruno, Bruno. Eu acabei de ir. Puxa saco. Ali, 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 ali. Samanta. Oi. Se o baiaco de Goianinha tá neles... Apagou a luz, Bruno. Cadê a luz? Cadê a luz? Apagou a luz. Ó, vamos seguir esse caminho de novo, porque esses caminhos da estufa pode ser, né? Ó, aqui o monstato, ó. Mosca, cadê você? Mosca, tô aqui do lado. Aqui, aqui, aqui. Tô voltando, Mosca. Então deve ter letras em algum lugar, Samanta. Vê se não tem do lado aqui. Mosca, eu voltei pro... No alfabeto, né? Deve ter. Brinks. Ai, gente, eu vou gritar. Eu vou gritar. Ali, ele tá ali! Felipe, cuidado! Cuidado, cuidado! Corre, 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 corre. Cuidado, corre, corre. Mosca, cadê você, Mosca? Ele tá aqui, o... O baiacu! Você não voltou, Mosca? Peraí, o baiacu de Goianinha tá aqui ou tá aí, meu Deus? Não, tem dois então. Tá aqui comigo, eu vou morrer. Ah! Morri. Cara, olha só, ele fica perto de onde a gente não pode ir, entendeu? Então a gente tem que enfrentar ele. Gente, eu tô sozinho com o baiacu. O baiacu de Goianinha... Achei, achei! Xeis, Xeis! Puta doida! Dode! Jep! 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 Equi, inoxes! E... Inox? Geladeira inox? Olha só, eu vou pedir agora pra todo mundo que tá ouvindo a live, desligar o som, porque eu vou correr num corredor sozinho e vai morrer. O wer morreu? Essa palavra é ao contrário, problemática. Esse jogo tá cheio de coisas erradas. Gente, a palavra é equinóxis. Agora a gente tem que conseguir voltar. Eu quero saber se alguém morreu. Você não tinha que falar essas... Ui! Tu não tem que falar essas palavras em voz alta, porque tu pode ativar o trelele baiano aí, né? Equinóxis. Ninguém morreu, não? Não, Bruno. Ninguém morreu. Um professor de português falando que o X, depois o A, o piriri, pororo. Tem uma vela aqui. Ai, meu Deus. Encontrei o Mosca. Ai, amigo! Atrás de você! Atrás de você, Felipe, o Baiacu! Felipe, corre o Baiacu! Tá aqui, atrás da gente, atrás da gente. Ali, ó. Aqui, ó. Não, não vai não, Mosca, que tu vai morrer, diabo. Mas o Baiacu tá aqui, tá aqui, ó. Então sai daí, mano. Tá indo pra aí pra quê? Eu sou amigo dele. Ah, sim, entendi. Moleque... Tu é amigo do Baiacu. Sério? Porra, deixa o bom. Não, sai da estufa, Bruno, sai da estufa. Aí, voltamos, voltamos, voltamos. Show, voltamos pra luz, pra luz, pro mecanismo. Ah, meu Deus, não faço a mínima ideia de onde que é isso. Morre, tenta morrer. Bruno, peraí, Samanta, sai daí, Samanta. Ega, Dutra. Porque olha só, agora a gente precisa voltar lá pra botar as letras do Equinostes. Mas não é aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai aqui. Quem tá gritando? Bruno. Morreu. Foi o Bruno que morreu? Foi. Mas você berrou que nem uma mulher? Você gritou igualzinho. Eu ouvi e vi. É. Foi eu. Mas você mutou seu microfone, foi isso? Não. Então tem alguém entre a gente. Ah, então ele tem uma mesa de som, né? E ele não tá contando. Não, eu não usei mesa de som nenhuma. Ó, a estátua tá ali. Então é nessa direção aqui mesmo que a gente tem que ir, galera. Galera, vamo lá. Eu morri. Pra onde que eu encontro vocês? Agora você tem que encontrar a gente no lugar onde coloca a palavra. Tá, tudo bem. Onde, como é que eu chego lá depois que eu morro? Segue reto, aí antes de chegar na estátua tu vira à esquerda. Hum. É isso, exatamente isso. É porque eu tinha feito isso, mas eu tinha encontrado maiacu à esquerda. É, eu sou uma beluga, eu sou muito boa em geolocalização. Eu falei, Bruno. Eu sou uma beluga. Eu sou uma beluguinha muito fofinha. Ó, cadê? Me perdi. Ah não, achei. Pera aí. A gente tem que tá chegando, mano, não é possível. Eu tô me tremendo toda. Eu também. Encontrei um bastão flutuante. Ó, Bruno, eu vou soltando o negócio no chão pra você, tá? Ó, onde eu tô? Eu tô nos placares que acendem. Chegamos, chegamos, chegamos. Isso, agora, Bruno. Chegamos. Entra pelo outro lugar, Bruno, e vai reto. Só vai. Jesus amado. Calma, não bota ainda não, Samanta. Deixa o Bruno encontrar a gente pra gente poder colocar o código. Tá, então deixa eu ir lá tentar buscar o Bruno, pera. Eu também tô indo, pera aí. Eu tô nos placares que acendem e tô seguindo reto. Agora vem, Bruno. Eu tô soltando o negócio no chão. Eu vou pra direita ou esquerda? Direita, né? Vou colocar os outros. Vou só esperar botar o último. Eu tô tentando te buscar, Bruno. Vem, papai. Tô me zoando. Aí cheguei aqui, agora eu viro pra esquerda. Achei! 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 Vem, vem, Bruno. Meu Deus. Cadê você, Bruno? Ó, vou de costa, Bruno, que eu sou... Cadê você? Eu sumi. Ai, ai, ai. Cês tão vindo? Nossa, tô muito emocionado, moleque. Cadê vocês? Moleque, a gente ficou mais de 40 minutos tentando só resolver aquela desgraça daquela placa de pressão. Olha! Oi! Oi, amigos! Tô, hein. am Compuxó! Amapululu! Amapululu! No... equinó... Agora o x... Tô nervosa. Equinó... Vamos lá. Quando eu botar o e, vai acontecer alguma coisa, hein. Vai acontecer. Coloquei. Vai aparecer um min,... Aaaaaaaa! Que que tá acontecendo? Abriu aqui o cemitério, vem aqui o cemitério. Abriu a porta do... Da elétrica. Da elétrica, mano. Ah, vê se é pipiplante aqui, que eu tô precisando de pipiplante. Ah, e você quer o tal do... Ó, checkpoint saved, bom, hein. Boa, salvamos o jogo, mano, ou. Aí, tem uma fonte aqui, hein. Tem uma fonte aqui. É, a arena fonte nova. Vê se tem alguém... Não. Que isso? Ó, joga uma vadinha. A gente pode regravar o clipe de Friends aqui, né. Olha aqui, tem uma... Peguei, peguei! Peguei a lanterna. Peguei também. Peguei a lanterna. Aí, maneira a lanterna, hein. Como é que usa? Olha lá, ela ilumina bem mais, vamo ver. É... O portão se trancou atrás de mim. Meu rádio não está funcionando também. Vou me mover pra mais dentro do labirinto. Vou ver se consigo um sinal, John. Foi a Joana, né? Foi. Ai, o portão fechou mesmo, gente. Peraí, como é que usa a lanterna? É só pra série 2, 2. É 1, é 1. Pra mim é 1. Não, lanterna não. 1 também, aperta 1 de novo. Isso, aí você tira, é pronto. Ah, uoooooooh! Agora tá iluminando bem. Agora tá iluminando bem melhor. Mas agora tu tá andando igual um... ah, não. Bom, esse é o caminho agora, Samantop? Não sei, porque ela falou do rádio, né? Tipo, o que a gente tem que fazer com o rádio? Olha o que eu falo, hein? Cara, o comentário da Joana... E eu vou responder, hein, Felipe Neto? O comentário da Joana... No início eu tava perdida. Aí no final parece que tá no início. Parece que tá no início. Joana, eu te entendo. Jabulani! Eu tô perdido, deixa que eu nasci. Cadê Jabulani aqui, gente? Eu também me sinto um pouco assim. Por que que eu tô indo na frente? Deixa o cara ir na frente, né, velho? Que que foi, Bruno? Biscou alguma coisa na minha tela. Que isso, Bruno? Ih, meu Deus. Eita perna. Falei pra pegar o cogumelo que tava no chão e pega. Tapareee! Tem bilhete aqui, pera. Tem algo atrás dos portões. Eu consigo escutar respirando. Eu não tô escutando nada, graças a Deus, né? Porque eu sou batizada na Igreja Católica. Isso aí... Ô? Ai, eu vi! Ai! Tô ouvindo. Eu não tô. Graças a Deus, Deus me blindou. Na casa do Senhor... Peraí, Samanta, pela madrugada! Desculpa. Eu falo muito quando eu tô nervosa. É o Bruno, é o Bruno. É o Bruno, Mosca, é o Bruno. Eu falo muito quando eu tô nervosa, o meu tá... Sério, Bruno. Sabe o que foi pior? Sabe o que foi pior? O ventilador assoprou na hora. Então foi um som 4D. Ele fez o... Ele fez o... E veio o vento. Eu tô completamente arrepiado. É, aqui não parece ter nada, galera. Se eu pegar a lanterna aqui... Ué? Cadê a outra lanterna? Isso. É... Nada. Ai! Jesus... Meu Deus do céu! Tô bom se esquecer a Samanta. Samanta! Pelo amor de Deus, Samanta! Perdi 3 anos de vida com essa tua saída do mato! Eu fiz de propósito porque tu tá brigando comigo. Caraca, velho! Gente, a bússola! Vamo olhar a bússola! Ó! Agora tamo ouvindo. Agora dá pra ouvir. É o baiacu de Goianinha, gente. Não vai ter jeito. É o baiacu de Goianinha, certeza. Tá, Bruno. Para, acabou a graça já, pô. Tô me cagando todo aqui. Agora não fui eu. Ah, Bruno! Claro que foi ele. Agora não fui eu. Tô falando sério. Tô falando sério. Não, claro que não, cara. Ó! Isso é igual filme de terror. Imagina, a gente chega no final e aparece o Ratatouille. Ó! Aqui! Peraí, que que é isso? É uma engrenagem. Tem uma alavanca. Ih, meu Deus. O bilhete, o bilhete. Deixa eu ler. Se alguém se encontrar preso aqui. Se alguém se encontrar preso aqui. I'm sorry. Eu sinto muito. I'm closing the gate behind me. Tô fechando o portão atrás de mim. That thing has been trailing me through the maze ever since I pulled the lever. Aquele troço vem me trailing. Cara, que difícil traduzir trailing. É, me arrastando, né? Me atraindo, sei lá. É, no labirinto desde que eu puxei a alavanca. I can hear it thumping steps. Eu consigo ouvir os passos batendo. And it's respy breath. A respiração. I need to get away from it. I'm not sure I can keep going. Bom, é isso. Olha, tem um negócio aqui. Ó, ó, ó. Tem um papel no chão, gente. Peraí, tem papel no chão e tem fita. Calma, não peguem a fita, tá? Pedestal vazio requer cinco seals. Eu não sei que que é isso. Ih, meu Deus. Selos... Não, seals é... Coisas que fecham... É foca, não é? Isso. É, pode ser cinco focas. Gente, o pedestal vazio precisa de cinco focas. Falta só o Lucas Neto pra jogar com a gente, então. Exato. Farm Field conseguiu. É... Gaiolas conseguiu. Falta Green House Playground. E não sabe onde é a quinta. Que legal, né? Porque ele não tá dizendo absolutamente nada. Isso. Tu é um inútil. Ó, tem velas pro lado de lá. Ó, ó. Uma fita, Interact. Vamo ouvir. Eu vou ouvir, peraí que eu vou ouvir. Silêncio, galera. Vamo lá. Bruno. Bruno. Peraí, Mosco. Se tu não sabe, imagina eu. Eu vou ouvir. É, não sei não, cara. Eu vou ouvir. Mano, não falou nada. Não falou nada de útil. Ele falou, Robert vai tá lá, The Damn Open, não sei o quê. Ah, olha aqui, ó. A gente tem que colocar as focas... A gente tem que colocar nesses buracos desse... Nããããããããão. O que foi isso, Bruno? Você tá imitando... Tá, mas aí. Você tá imitando aí todo o Trump de novo? Como é que bom tá lá? A gente precisa achar as focas primeiro, né? Ué, mas cê falou que já tava pegado. Não. Não, as focas é nesse lugar aí, nesses lugares que eles marcaram, gente. É, nos lugares que eles marcaram a gente tem que encontrar as focas. Mas é que eu gosto. Eu quero que a gente passe, as focas. A gente tem que olhar pra lá. Um, o que é que eu vou contar às vezes de novo, Locke? Eu não vou falar. Mas eu vou falar. Tá... Móis? É, realmente? O que eu vou falar? É, tá, né? Vamos falar das coisas. Vamos falar das coisas. As coisas que eu preciso ouvir a gente de novo. É, parece que eu tenho que continuar. Como não, vai falar das coisas. Tá, bom. O que eu vou deixar. O que eu vou deixar então a gente... É, aí... o objetivo da vida. A vida é exatamente isso, você vai... Cadê vocês? Chegamos na vela. Cadê vocês? Eu era só seguir, Samanta. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Eu juro que não fui eu. Não foi você o quê? A respirada. Samanta, eu vou te buscar. Pera. Eu vou te buscar. Vai todo mundo buscar a Samanta e me deixa sozinho. Eu tô aqui. Quando tu foi lá e eu te ajudei, eu não reclamei, né, então deixa me ajudar, hein. Eu tô aqui com você. Obrigado, Bruno. Só você me ama. Eu te protejo. Ele é carente, ele, né. Vem cá, vamo pra cá, vamo pra cá. Olha aqui onde eu tô, gente, olha. É, Samanta, aí você se perde. É, se perde tá ela pendurada no galho. Olha, gente, pra mim aqui. Olha, gente, eu sou uma foca. Eu vou contar pra minha mãe, tá? Então conta tudo pra sua mãe. Olha só, eu vou jogar esse bastão no chão porque ele serve pra isso. Ih, é verdade, né, a gente não tá jogando nada no chão. Nem posso contar pra minha mãe. Mas eu acho que eles vão... Ah, ah! Meu Deus, o que que tá acontecendo? Terreno! Ah, não! Felipe! Felipe! Nooo! 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 Musca! Peraí, usa varinha, fala Lumos! Ah, não é Harry Potter, perdão. Alô, Romora! Bom, o jogo dividiu a gente. Agora sou eu e Samanta contra Bruno e Mosca. Ah, você vai ter que me engolir agora, Felipe Neto. Parabéns! Ah, tudo bem, Samanta. Você é a mais inteligente de todos nós. Nossa senhora, o deboche eu senti daqui dando na minha cara, viu? Olha aí, eu te elogio, tu fala que é deboche. Vamos ficar junto, vai na frente. Por que tu tá debocheando? Como é que tá essa autoestima aí? Vamos melhorar essa autoestima? Vamos? Ah, o remédio ainda não tá fazendo isso. Ah, quem é minha campeã? Peraí, Bruno. Sou eu. Peraí, Felipe. Peraí, Felipe. Hmm, não sei. Já que é pra gente ir pro mal, a gente tem que ir pra direita, né? Então, a direita tá com graminha no chão. A gente veio daqui, Bruno? Não. Vamo lá. Eu acho que não. Vamo pra direita então. Vamo pra quê? Follow the planta. Follow the planta! Ai ai. Ai, Bruno. Ai, Bruno. Bruno e Mojo, lembrem-se que a gente não tá vendo... Ih, o que que é isso, Samanta? Ó, 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 ó. Meu Deus do céu, sei lá. Nós achamos um corpo, achamos um corpo. Vou repetir, achamos um corpo. Na verdade não é um corpo. Pergunta pro Vim se ele viu nas câmeras. Olha só, é um esqueleto sem cabeça, sem bacia e sem pernas. E sem braços. É a caixa toráxica e a coluna. A gente achou... Tem uma fita que eu vou ouvir já já. Fica paradinho aí que eu vou fazer um trecho aqui da live. pra fazer um TikTok depois pra você, ó. Ahn. Aí eu olho pra você e você fala... Que isso? Você acabou de esfregar a pelvis em mim. Olha, eu e o Bruno, a gente achou uma privada. Parou. Uma privada medieval. Ouve a fita, Felipe, vai. Tá bom, vou ouvir. Pera aí, gente. Silêncio, silêncio, silêncio que eu vou ouvir a fita. Pera aí. Vai seguindo. Ah! Ué! Pera aí, gente. Foi sua? Ah! Ah! Corre, Bruno, corre! Tá aqui. Ai, meu Deus. Já era. Ai, meu Deus, tá dieta. Ai. Eles tão morrendo. Se esconde, Bruno. Se esconde, Bruno. Moleque... O bicho que me matou. É novo? É novo, é novo. E certamente é anorexica. É novo. Eu posso ouvir a fita, Bruno. Deixa a gente ouvir a fita, pelo amor de Jesus Cristo. Escuta. Eu posso ouvir? Pode, desculpa. Obrigado, vou ouvir. Acabou? Não sei. Não sei. Ah, vocês não ouvem quando eu ouço? Não. A gente tem que ouvir individualmente. Só que eu gastei a minha fita quando eles estavam berrando. Ah, tá. Bom, basicamente... O cara que tava numa coisa é um policial. Ele descarregou três cartuchos de pistola no bicho. Não aconteceu nada. E... E o bicho continuou indo pra cima dele. Ele teve que fugir e se esconder. Basicamente foi isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí você automaticamente vai voltar pra cá. Não tem o que fazer. Samanta, quer vir pra cá? Aonde você tá? Ó, Bruno, vamo explorar, Bruno. Vamo explorar. Vamo explorar, irmão. Vamo explorar, irmão. Você viu o bicho que matou a gente? Ai, meu Deus. Por que sou eu? Eu fui assassinado por mim mesmo aos 16 anos. Eu era igualzinho esse troço quando eu tinha 15 e 16 anos. É o meu passado voltando pra me assombrar. Oi, Filipe. Por que que a gente voltou pra cá? Tudo bom? Oi, amigos. Cara... A gente não tinha que falar pra aqueles... Ah, a gente tá aqui. Ô, Felipe. Oi. Se você... Vai ficar meio estranha essa frase. Mas se você entrar em mim, dá pra você ver meus olhos. Eu sei, eu já vi isso. Gente, o que que foi aquela esmilinguida magrela? O que que era aquilo? Aquilo ali... Não, eu chorei, de verdade. Eu chorei. Eu chorei. Para aí, para aí. Fala, Bruno. Comeu o fofuro estragado. Eu quero separar de vocês de novo, então eu vou ficar bem grudado. Tá bom. A gente vai ter que andar um dentro do outro. Você entrou pé e humana, né? Felipe, eu posso entrar dentro de você? Quer ir na frente? Vai na frente, mano. Eu vou ter que ir atrás, gente. Vai na frente, mano. Não quero. Eu quero ir dentro de você. Que isso, gente! Que igual a família! Olha lá, gato. Minha mãe me criou com o... Ah, o portão abriu. É, porque o portão tá aberto. Porque Deus quis. Porque o demônio já comeu a gente, né? Ah, é. O demônio fugiu, né? Então ele abriu o portão. Ah, é. E o que vai ter pra cá, Samantop? Eu não sei. Provavelmente uma farmácia Venâncio. Ó, ele tá voltando, gente. Como é que sabe? Porque eu tô ouvindo ele fazer... Ai, meu Deus. Esse cara tá tomando muita house. Parece eu, quando eu tô de ressaca. Putz, gringo. Fiquei de olho na farmácia Venâncio. A gente só tá assim, Breno, por que que o Bruno tá rindo? Gente, cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, galera. Cheguei. Olha aqui, venham aqui, venham aqui. Ai, não, jardim rindo. Playground, Playground. A gente queria dormir aqui. Puxa, mano, estourou a lâmpada. Não lembra? Tava na lista, Playground, gente. Meu Deus, tem crianças rindo, gente. Tem crianças rindo. Gente, foco. Eu amo crianças rindo, mas agora... É, elas estão vendo a piada do Mosca. Achei, achei, achei. A foca, a foca. Achei. Achei a foca. Achei a foca. Acabou de ouvido. Acabou de vindo. Ai, chupa. Ai, baiacu. Chupa baiacu. Agora não é mais... Não é mais o baiacu de Goianinha, gente. Não, agora estourou a cabra. Agora é bacural, agora é bacural. É o chupa baiacuzinho. Gente, a minha mão tá foando tanto. Parece que eu estou na menopausa. Vem, vem. Follow me. É engraçado que esse jogo de terror é no Rio, né? Porque os fantasma, ao invés de estar no lençol, tá tudo de sunga aí, correndo. Isso, é. É verdade. Ó, calma, aqui não tem nada, só uma parede. A gente tem que voltar pro lugar onde bota as focas. Ai, gente, tem que voltar pro lugar onde bota tanta coisa, porque... Que isso. Gente, papai. Estou soltando os palitinhos no chão aqui. O Bruno sai. Ele não passa pra frente? Ele não tem maturidade nenhuma. Tô vendo de achar a farmácia. O Bruno claramente está todo travado. Eu tô... A porta atrás de mim tá aberta, tá entrando um vento no meu pescoço. Eu tô me cagando, eu tô me cagando. Tu tá assim. Tô mica. Ai, meu Deus! O que foi? O bafinho. Tá pra esquerda o bafo, hein. Segue direto. Então segue em frente. Ah, legal. Segue pra esquerda. Ah, eu vou ver. Ah, não. Ah, não. Eu tô sozinha. Não, tu ficou com o Bruno. Porque é pior do que eu ficar sozinha. Ou seja, eu tô sozinha. Errou, Samantha. Vamos. Moisca, vem comigo, Moisca. Eu tô de mão dada com você. Peraí, eu preciso de um papel toalha, gente. Minha mão tá suada. Esse cara tá cantando Jota Quest em aramaico? Acho que ferrou, Moisca. Há muito tempo, Felipe. Há muito tempo. É porque se a gente tá ouvindo o sussurro... Cadê um padre Karras quando a gente tá precisando? Ai, ele tá tremendo agora. Ai, ele é safadinho. Vai você agora na frente, Samantha. Já fui muito. Não, não, não. Tô com você, tô com você. Tô com você. Tô com você. Ah, não, Moisca. Calma, Felipe, calma. Não tem saída. Não, tem sim, tem. Olha só, eu vou avisar uma parada pra vocês, hein. O jogo tentou separar eu e a Samantha de novo. Sim. Fiquem juntos, ele vai tentar separar vocês. Então, pra cá a gente veio. Ah, não. E agora, Bruno? Aqui é a foca, a foca. Achou a foca. Achou, Felipe, vem. Achamos. Achamos? Olha a estátua do chupa... O que é isso? Olha a estátua do chupa. Onde estátua da mosca? É a estátua do chupa. Peraí, chupa. Onde está a graça do lugar, a foca. Achamos uma estátua do chupa. Achamos. Achamos outra foca. Outra foca, galera. Aaaaaaah, filha da mosca, o que é isso? Não, eu tô sozinho. Eu tô sozinho, papito. Ó, tá aqui, Bruno. Faz aqui alguma coisa. Eu já botei, já interagi, já coloquei o bagulho. Ué, então falta eu botar. Não, agora faltam os outros, faltam os quatro. Então, eu tô clicando, aí meu boneco tá chegando a mão pra frente e pra trás. Eu acho que ele tem um pouquinho de demência. Tem que ter mais quatro, tem que achar mais quatro. Alguém chama minha mãe. Alguém chama minha mãe. Onde você tá? Onde você tá, filhinho? Eu tô no céu. Ô, Samanta, Samanta. Oi. A gente vai seguir ou a gente vai esperar eles? Não, a gente morreu. Não, mas eu peguei uma foca. Eu peguei uma foca. Eu não sei. Então, a gente nem peguei. Peraí, quando a gente morre, a gente continua com a foca? Ou será que... Não sei. Só Deus sabe, né, Amadinho? Mas eu acho que sim. Mas peraí, onde é que bota a foca? É aqui, a gente tá... Onde a gente tava? Mosca, vamo lá. Vamo tentar achar eles, né, mano? Samanta, pra onde você tá indo? Eu tava indo buscar eles, mas é melhor a gente ficar aqui, né? É melhor a gente ficar aqui esperando eles. Eles vão ter que me tratar. Aí, o culto tá gritando mais que a gente, véi. O nível de susto é surreal. Tem tanto lightstick no chão, parece até o umbral de uma pessoa que tava se drogando. Largou tudo por aqui. Umbral? Umbral. Não, parece um show da Lady Gaga, velho. Sério mesmo. Não, parece aquelas festas de 15 anos, que aquele canudinho durava 5 minutos, que tu quebrava pra acender. Caraca, assim... Fazia um colar. O Mosca é DJ, o Mosca lembra. O Mosca é DJ. Tu de fato é DJ, Mosca, ou é só zoeira? Então, eu sou, esse que é a piada. Tu é DJ? Eu sou. Eu sou um DJ. Eu vou fazer um DJ, uma live da Detalab. Quando passar a pandemia, a gente podia fazer uma festa e o Mosca tocar. Aí, chegamos, chegamos, chegamos. Emite, família Canarinho. Chegamos, turma. Chegamos, família, chegamos. Oi! Oi, galera! Aí, ó, achei outro. Tá aí, ó, duas focas já. Boa, moleque. Gente, vai montar uma estrela de Davi aí, né? Ah, eu vou cantar uma mosquinha branco. Isso. Vamos. Vamos. Galera? Salam Aleikum. Vamos. Isso tem tudo a ver, inclusive. Isso aí. Aqui, eu vou cantar uma mosquinha branco. Ei, eu vou cantar uma mosquinha branco. Aí, eu e Mosca, a gente achou um lugar muito, muito louco. Muito. Era um descampado, assim, com um mato muito alto, cor amarela. No meio tinha um... Paspalho, como é que é o nome? Não, é... Espantalho. Supla. Supla. E é muito curioso, né, que tu, tipo... E aí tinha um espantalho com um corpo humano em decomposição. Ele nem me responde mais, ele tá cagando pra minha existência. Só pra saber, a Samanta tá com a gente? Peraí, agora é o caminho. É por aqui, peraí. Não, ele não liga pra mim, Bruno. Acho que sim, cara. Samanta, não tem a ver com ligar ou com não ligar. Ó, agora a gente pode escolher esse caminho ou outro. Cara, me deixa fazer drama, por favor. É minha válvula de escape. Eu acho que vai separar a gente. Um anda dentro do outro. Ó, vou... Eu nasci assim. Vamo, vamo... É, foi nessa aí. Eu nasci assim, eu nasci assim. E é ela. Parou, parou. Droga. Ih, meu Deus, tô preso na grama. Fiquei pra trás. Que nó que é esse no seu bolso, Bruno, esse nó aqui? Peraí. Ó, aqui, 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 aqui. Ó, é festa junina, tem bandeirinha. Gente, o que é isso? Meu Deus. Achei, achei. Achei mais uma foca. Deu uma fita. Meu Deus do céu. Deu uma fita, deu uma fita. Vocês viram os bonecos? Ih, o meu negócio tá quebrado, gente. Ih, agora eles tão de chapeuzinho. O meu boneco tá quebrado. Tá quebrado. Onde que você viu fita, Bruno? Na mesa. Aqui, ó. Bem pertinho de você. Aqui, Beto, um pratinho do senhor Batata. Acho. Ah não, o grito. Alguém morreu. Alguém morreu. Ah, atrás, atrás. Como é que foge dessa desgraçada, mano? Como é que foge? Eu não sei como é que foge. Mano... Morreram? Óbvio. Todo mundo... Eu não morri. Não teve nem desenrolo, eu falei que eu tinha família. Aí, morremos. Morreram. Morreram. Pelo menos dessa vez a gente viu. É, mas eu tô meio susto mesmo assim. Ah, galera, não me chama mais pra jogar isso, porque eu vou ficar berrando. Gente do céu. O maluco não quis nem saber. Eu falei, pô, onde eu moro? Tijuca, qual é, parceiro? O cara já chegou. Ô, Mônica, tu vai lá na frente e não vai esperar eles, não? Eu estou suando tanto que dá pra eu abrir uma pizzaria debaixo do meu braço. Ai, que nojo. Que nojo, Samanta. Ah, você não sua, não? Suas glândulas sudoríparas são bloqueadas? São. Nesse momento eu estou mu dentro do meu escritório. Eu tô com mais seis queijos aqui embaixo do braço. Não, velho. Bom, de jeito agora a gente botar outra Foca que a gente pegou. O Lucas, liga pra ele. Vou ligar. Evitem os portões que a gente chega lá no... Cara... Vocês viram que o palhaço, eles mexeram a cabeça? Sim. Sim. Meu deus do céu. Fez crack? É, fez crack? Siga umas luzinhas, que eu deixei as luzinhas no caminho que leva pra foca. É, parece que as luzinhas meio que desapareceram. Não desapareceram não. Palhaço. Não vi nenhuma. Ih, a minha acabou. Como é que... Não, o meu boneco já quebrou já. Será que só eu vejo as luzes que eu boto? Não, 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 eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Mas o meu lampião se perdeu, né, Waddy? Tá vendo alguma luz nesse momento, Filipe? O boneco do Filipe corre como se tivesse assado nas pernas, ó. Olha só, você não sabe se eu não tô... Passa o hipogloss, filho. Aí a foca, a foca. Boa. Pronto, galera, temos três focas, falta duas focas. Ó, mas pera. Greenhouse a gente não achou ainda. Playground a gente achou. É. Olha, não era nem Greenhouse nem Cages lá, era a quinta. A gente tem que virar pra direita agora. Não, a gente vai chegar a Greenhouse e a gente vai achar o Bruninho lá, né. Meu Deus do céu. Não, o Bruninho já tava ali com os gnomos na mesa. Vamos fazer aquele mesmo caminho, só que virar pra direita agora. Tá bom. Então tá, o que vocês acham de... Ih, eu acho que botou a mão na própria mesa. Galera, cadê vocês? Ai meu Deus do céu. O Mosca botou a mão na própria Bunga, como ele fez isso? Ai minha filha, são anos de... Hã? Ó! Ai papai! Ai papito! Papito in love! Cês tão ligado que vocês me deixaram sozinhos, né. Cê tá ligado que a sua única função é seguir a gente, né. Eu tô... não, não, não. Quem que olhou no YouTube pra poder resolver o problema lá? Ué. É, não é pra cá não, Mosca. Então volta, volta, volta. Volta aqui, volta. Ai, o Bruno aqui. Oi, Bruno. Oi. Ai, o Bruno. Oi, parece um nenê. Um nenê. Opa! Opa! E a Samanta ficou sozinha. É. Ai gente, eu queria até gravar. Oi. Boa sorte. Boa sorte, Samanta. Valeu, Samanta. Valeu, Samanta. Chega. Já deu. Moleque, se eu fico sozinha... Gente, ai. Ai, ai. Samanta, tenta achar outro... outra foca, só isso. Não, a minha mãe me criou com tanto carinho e agora eu tenho que ficar procurando foca sozinha. Ainda bem que ele não falou isso pra mim, porque na moral, se eu sou separado, fico sozinha. Ó, tem dois caminhos. É, pra onde a gente vai. Vamo reto, vamo reto. Ai, eu gosto do Mosca porque ele é corajoso, que nem eu. Ó. Tem de novo dois caminhos. Reto, vamo reto, gente. Vai. Vambora, você que comanda. Pô, por que que eu fui separada, gente? Eu não falei pra gente andar um dentro do outro? Porque o jogo é machista, Samanta. Eu vou ficar... AAAAAH! Não, 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 não. Gente, eu preciso me trocar rapidinho. Direito ou esquerda? Esquerda. 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 Caraca, mano. Caracoles. O mouse caiu da ca... Não, aí volta. Ah. Vamo pra direita, vamo encontrar o Bolsonaro, vamo lá. Vambora. Mas é Trump. Eu juro, eu vou morrer. Aqui! Samanta! Samanta! Oi! Oi, amiga! Oi, amiga! Oi, amiga! Oi, Samanta! Caraca! Mas a gente voltou? Então, ali dentro tinha um caminho, lembra? Que a gente não virou. Você tem que achar de novo. Aqui, olha eu, gente, aqui na árvore. Brincadeira! Ah, a gente voltou pra onde a Samanta fez essa piada. Ai, amiga, estamos andando em círculos. É, porque o labirinto consiste nisso, né? Ó, o Vitor Crum tá por aí, cuidado. Vai. Vai, Felipe, agora eu vou seguir. Essa piada foi legal? Caraca, mano. Agora que eu entendi. Referente a Harry Potter. Não, não. É referente a Star Wars. Isso. Ah, não, não! 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 Caraca! Agora o Bruno... Não, agora é o Mosca que ficou sozinho. É o Mosca. Não! Abre! Abre, amiga! Moleque, se sou eu que fico sozinho, eu vou sentar no chão e esperar alguém me matar. Vou pedir de vocês. Ah, tá. Para de correr, gente. Pô, vocês tão correndo a São Clemente? São Clemente, não. São Silvestre. São Clemente, mano! Vocês tão correndo a São Clemente? Vambora, vamo correr a São Clemente, moleque. Cara, eu vou... A gente fala de samba, entendeu? Eu vou correr sozinho mesmo aqui. Corre a São Clemente, cara. Eu vou engolir esse microfone. Olha lá, o esqueleto. Chegamos no esqueleto de novo. Aqui que a gente morreu da outra vez, Samanta. Eu acho que toda vez que a gente chega num lugar onde tem uma foca, ela aparece. É, aí a gente tem que morrer, né? Bruno, tu vai se perder, Bruno? Ah não, eu que vou, porque eu que fiquei pra trás. É. Bruno, tá cheirando o congote do filho... Congote. Chegamos nos bonecos de novo. Eles tão em pés agora, eles tão em pés. Eles tão em pés antes. Em pés é ótimo, em pé. Eles tão em pés. Eles tavam sentados antes, cara. Eu vou ouvir a fita, vou ouvir a fita. Peraí. Peraí, gente. Ó. É, não é nada essa fita, na real. Tá, então vamo pra lá. Onde tá escuro, onde a gente ainda não foi, pra cá. Ok, pra onde? Segue aí. Eu vou te seguir. Ok. Vai, Samanta. Que fofo, né? Você tá confiando em mim, mas a gente vai morrer. Vai aí. Eu tô aqui na barraca, gente. Eu tô aqui. Eu tô na base. Temos de cara na parede. Eu falei, gente, que não era pra confiar em mim. Eu vou pro buraco sem fim. É, eu trouxe vocês pro buraco. Vai, Samanta. Pra onde agora, Samanta? Gente, não tem mais onde se enfiar nesse inferno aqui, nesse baralho. Baralho? Ai, que susto! Peraí! O que que te deu susto? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer, gente. Que isso, gente? O que que te deu susto, Samanta? Vou entrar aqui, eu tô vendo isso. O que que te deu susto? Vou entrar aqui, onde eu tô. Ah, que ótimo. Bom, pra cá foi pra... As coisas pro Felipe é tipo, legal. Dane-se, ninguém te perguntou. Claro, Samanta, eu tô todo borrado. Cara, eu juro que eu só olhei pro lado um instante. Eu tô todo borrado, mano. Ela achou a gente aqui já uma vez. Pra onde a gente vai? A gente vai ficar dando mole aqui. Cara, vem pra cá, vem pra cá. Tem mais, irmão. Aqui, Felipe. Aí, para. Aqui a gente já veio. Ah, já veio, ó. Tem luzinha, Bruno. Ah, tem muita luz. Tá cheio de luz no chão, Bruno. Tu não tá vendo? Não. Não. Meu sovaco tá muito molhado. Eu acho que eu não enxergo as luzes de vocês. Enxerga, sim. Eu não tô vendo. Aqui foi o caminho que a Samanta trouxe a gente, cara. É milto, né? Mas agora... Será que se a gente apagar a luz quando essa bicha aparece... Ó, pra cá a gente veio? Não. Então, mas olha aqui, ó. Aqui, aqui. Ah, não. Outra parede. Que inferno, tô na hora. É só apertar o número um ou dois, o que tá segurando. Ai, tá muito tenebroso, gente. Tá muito tenebroso. Cadê vocês? Ah, não! Ah, não! Não, vocês tão se escondendo de propósito. Para, meu irmão fazia isso comigo. Como assim, Samanta? Cadê você? Eu não sei se... Ah, eu apaguei a luz como tu disse, aí ficou um breu... Ah, não! Felipe, vai morrer. Vou morrer. Oi, Samanta. Parou, parou. Que isso? Morri, morri, morri. Morri. O cara gritou no meu ouvido. O Bruno... Ah, 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 ah. Tá vindo atrás de mim, gente. Chega, chega, eu vou me esconder. Gente, o Mosca tá passando mal. Eu tô morrendo, gente, eu tô morrendo, de verdade. Eu não tô bem. Eu tô me embrenhando, cada... Para, para! Alguém traz um copo de água pra mim. O Mosca, o Mosca precisa de ajuda, gente. Gente, já faz um bom tempo. Eu voltei pra árvore, pra árvore. Tô aqui, trepado na árvore. Me trepei na árvore aqui, pera aí. O Mosca, tu simplesmente ficou aqui esse tempo todo. Eu tô tonto já. Eu tô... Felipe, quando eu sozinho, andando naquela mata, apareceu o Eteobaiacu, eu, meu filho... A Samanta não morreu? Não morri, eu corri muito, corri a São Silvestre inteira, duas vezes. Tu tá viva? Não morreu? Uhum. Eu tô naquela árvore que eu tava... Pera aí, Felipe. Que foda, cara, tu quer ficar aí? Os caras tão aqui, não, o Platina tá ali. Os caras. A gente tem que voltar pro... As focas? Sim, mas cadê a Samanta? A Samanta morreu. A Samanta não morreu. Então, se ela morrer, ela tem que vir pra cá. A Samanta não morreu. Mas ela tá viva. Ah, a Samanta não morreu. A Samanta não morreu. Gente, só os velhos vai lembrar. Vem, 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 Mosca e Bruno. Ai, agora eu vou ficar uma semana recebendo direct assim, Samanta não morreu. É assim que as pessoas... Você deu ideia, a Samanta agora já tá demais. Não, é, eu vou ignorar. Mas só velho lembra disso, Samanta. Eu, por isso que eu lembrei. Eu tinha mó pena dele, sabia? Mas ele era um ator, cara. Do Jamanta. Não, mas eu sei, mas eu era pequeno, eu chorei. Quem é a Jamanta? Caraca. O Jamanta, a Torre de Babel. O botão do Babel. Não tinha televisão onde o Bruno cresceu, cara. Não, tadinho, não fala isso com ele. Pô, mas é verdade, não tinha TV onde o Bruno cresceu. Eu tô me embrenhando, subversivamente. Nem sei falar mais. Samanta, tenta achar uma foca. É só isso que a gente precisa. É isso que eu tô tentando, né? É a sua Sociedade Protetora dos Animais agora. Yes. Que boa. Tô me embrenhando muito. Só faltam duas foca. E onde eu tô? Não tem nenhum lightstick no chão. Nenhum. Esse portão aqui, se a gente abrisse, será que não ia ter uma foca nele? A gente só vai abrir ele depois, cara. Esse portão... Esse portão... Foca nela, foca nela. Vem, Felipe, vem, vem, vem. Vai parar a dela. Tô contigo, Bruno. Ó, a gente veio por aqui. Vamos tentar ir pelo... Ó, esse caminho que não veio. Achei um negócio, calma. Vai, parece muito. Acha o negócio, acha, foca e pega. Calma, um esqueleto de cabana aqui. Meu Deus, tem muito bilhete aqui. Meu Deus, aqui. Ai, na moral, na moral. Oh, oh. Vou morrer. Tá vendo atrás da gente? Morri. Morri também. Achei, Felipe, o caminho. É legal, eu também achei o caminho. Ó, um bilhete. Peraí, deixa eu ler o bilhete pra vocês. Mas era esse o caminho. Ó, gente, eu... Ah, derrubei o negócio que eu tava bebendo. Peraí, eu vou mandar no WhatsApp porque eu não sei ler isso, não. Calma. Derru... Mariana Fernandes. Cecília. Sim, Bruno, eu derrubei. Um beijo pra Cecília, de 7 anos. Computador? Não. Perdão. Cecília, de 17 anos. Fala. 7 anos. É a filha da mãe, entendeu? Ó, tem a mãe e tem a filha Cecília, de 7 anos. Um beijo, Cecília e mãe. Você conseguiu a foca, Samanta? Eu tô mandando aí pra vocês o... Uai! Os bilhetes. Mas e a foca? Não, calma, leia os bilhetes. Me ajuda, te ajuda. Aonde que tu tá mandando os bilhetes? No grupo da família, do casal, do canal. O que? Oita! No grupo do... Olha o grupo que tu vai falar que tu tem. No grupo da... Poluliu! Da família, do casal, do canal. Deixa eu ver o que ela mandou aqui. É, vem cá. Cadê vocês? Tô mandando na ordem. Peraí, cadê vocês? Vocês não morreram? Eu morri e saí andando pra ir lá pro lugar das focas, cara. Ah, boa, Felipe. Pô, eu voltei pra aula de química orgânica. Tem vários negócios CH7, CFL. Eu não perdi. Tô vendo aqui os bilhetes da Sam's. Da Sam's. Oi, Joe. Calma, deixa eu achar a foca primeiro, Sam's. Tá bom, fez. Tá, tô aqui na foca. Ok. Beleza. Eu acho que a anorexica não vem aqui, né? Pô, se ela vier, eu vou perguntar como é que ela... Brinca. Brinca. Brinca muito. Ah, pra fazer um pesticida. Tem que fazer um pesticida aí, Samanta. Pra matar os cupim. Achei a foca, mas ela tá dentro do negócio que eu não consigo acessar ali. Calma. C.I. reacting with yellow and green dye. Need to swap it with another bottle. E aí, eu vou... Gente, acho que alguém morreu, hein. Vou morrer. Peraí, gente. Como é que entra nesse... Ah, morrer. Vou morrer. Vou morrer. Apagar luz. Não funcionou. Apagar luz. É porque eu acho que depois que ela já tá perto de você, não adianta apagar a luz. Tem que ser... Gente, me desculpa, eu tô gritando muito alto, né? Abaixa meu volume aí. Não, o Discord ele dá uma... Ele corta quando você grita. Deixa eu pegar um pano pra limpar a cagada que eu fiz aqui. Caraca, eu tô no chão, casa. Não, eu derrubei minha bebida aqui, peraí. Pô. Ó, ó, tô ouvindo ela. Apaguei a luz. Cheguei, galera. Achei. Achei. O quê? Eu tô... Eu tô no meio... Gente, acho que o Mosca teve um colapso. Olha, ela tá passando aqui. Cara. Eu acho que é ela ali, não é? Acabou, galera. Acabou pra mim. Acabou. Gente, acho que o Mosca teve um problemão, hein? Acabou pra mim. Ela tá ali, eu tô vendo ela, mano. Com a luz apagada, você pode. Eu tô vendo ela. Olha, olha, olha. Ela tá andando. Olha, gente. Sério, eu acho que eu tomei. Eu acho que esse foi um dos maiores sustos. Eu tô vendo. Eu não estou brincando. Eu senti o coração... Eu juro, eu senti o coração. Ah, ela me viu. Ela vê a gente quando corre. Tá, já entendi. Ih, foi outro que me matou. Foi outro. E a matou? Um monstro árvore. Aí, vocês já chegaram numa parte que tem um monte de seta. Ô, Mosca, só uma pergunta. Tu caiu? Felipe, eu caí, eu caí, eu caí direto no fundo do poço. Eu juro por Deus. Foi o maior susto que eu já tomei na minha vida. Caiu tudo aqui. Tudo, tudo. Cara, eu leio o grupo hoje. Todos os meus sonhos. Tudo que eu tinha foi embora. Eu tô aqui só... Tá só o esqueleto. Imagina o esqueleto jogando. Só eu. Bom, cara, olha só. Então, eu achei a última foca lá. Uma foca. É, eu acho o seguinte... Era na Greenhouse, era na Greenhouse. Não, não, gente. Eu tô num lugar que vocês não foram. Que é um... É tipo um mundo. E tem um monte de seta apontada. Ah, você tá aí. Eu tô aqui, só que eu tô sozinho. Sim, mas a gente tem que achar Greenhouse. Porque uma foca tá lá e a outra deve tá aí. Ô, Samanta, vai com a luz apagada e sem correr. É a última vez que tu falou isso, a gente se perdeu. Não, mano, eu tava seguindo a Esqualida. Que na verdade não era, era um monstro de... Um monstro árvore. Chegou. Chegou o monstro. Ah, tá. O Mosca vai morrer. E, ó, achei um lugar novo e esse monstro é novo. É o monstro árvore, não é? É o monstro árvore. Ô, Mosca, olha na bússola e me diz pra onde que tá apontando tua bússola. Eu acabei de morrer. Ah, mano. E esse lugar é maneiro, mano. Parece até Tijuca onde eu moro. Gente boa lá, cara. Então, aí... Ô, Samanta, o bicho só virou pra mim quando eu corri. Porque eu acho que ele oculta quando a gente corre. Tá. A gente tem que voltar lá pra aquele tronco de árvore, que era... Foi de lá que eu parti. Foi de lá e foi de lá, pequenininho. Por que que a gente tá andando reto? Eu tô seguindo o Felipe. Eu tô andando em direção às focas. Não. Ele que tem que ir pra frente? Cara, eu estou quase me urinando. Oxe. Cadê a foca? Chegamos na foca. Chegamos lá na foca. Oh, oh... Aaaaaaah! Ele te pegou? Provavelmente... Mas eu não tô vendo. Ok. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo, mas não tô vendo. Ah, tá ali. Pegou. É a squalida. Fica quietinho, fica quietinho. É a squalida. Fica quietinho. Tô quietinho, mas ela me viu. Pegou. Ela vê mesmo assim. É, não adianta nada. Não pegou. Pegou. Você morreu, Felipe? Morreu. Eba. Obrigado, mosca. Não, é porque eu tô sozinho. Muito obrigado. Eu tô... eu tô... eu sério, aqui... Bom, gente, acho que deu por hoje. Eu acho que a gente pode... É, eu quero muito editar esse vídeo e transformar em vídeo do canal. Tipo, pegar só os melhores momentos, 25 minutos, transformar em vídeo. Porque foi épico. E aí, é o seguinte, eu vou ver se a gente continua, né, daqui. Porque o save point tá aqui, então dá pra gente voltar exatamente daqui. Pra terminar de pegar as focas, colocar lá e ver se a gente consegue... Dá pra voltar, tenho certeza? Dá, dá. Quando tá começando a sala, ele pergunta se você quer começar com o save point. Tá. E... E o pessoal tá falando na... No chat aqui no culto que... Se a gente ficar no escuro, fora da luz e sem luz acesa, ele não vê a gente, o monstro. Não tem como. Eu tava... eu tava dentro das árvores, viu? É, ele vê. Ele é o demônio da Tasmânia, gente. Tá. Então, beleza. Gente, foi épico. Épico. Muito bom, muito bom. Vamo ver se a gente volta esse jogo aí, pra poder ver se a gente consegue terminar. É nóis? Nóis. É nóis. É nóis. Gente, muito obrigada, desculpem os gritos, eu vou tentar me medicar na próxima. Não, mas foi bom assim. Desculpa o começo da live. Não fica medicada não, porque foi bom. Tá bom. Ô, caí. É porque eu fechei. Mas tá. Ai. Valeu, amiguinhos. Na próxima a gente corre ação clemente de novo. Valeu. Ô Felipe, quando finalizar a live, volta aqui pro Discord rapidinho. Isso. Tá bom. Um beijo, galera, no fundo do coração de vocês. No fundo do apululu de vocês. Um beijo, gente. Obrigado a todo mundo que doou pra caridade. Valeu. Hoje não é sexta-feira 13, mas a gente tocou o terror. Ui. Boa, moleque. Excelente. É, já desliguei aqui o Discord, galera. Olha, vou te falar. Poucas vezes eu fiquei assim durante um jogo. Poucas vezes eu senti. Poucas vezes eu terminei uma live com tanta gente gritando não, 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 não. Mas... Eu quero que isso vire vídeo. E aí, se eu ficar aqui três horas jogando, depois não tem como virar vídeo. E eu quero voltar. Eu quero voltar. Então depende de vocês também. Se vocês fizerem esses vídeos aqui desse jogo darem certo, a gente fica mais entusiasmado pra gravar. Então, espalhem pros amigos, manda todo mundo assistir. E... E eu vejo vocês amanhã às 10 horas da manhã com mais um vídeo inédito, gente. Que live. Que live, sério. Eu preciso agora de um banho de sal grosso. E... E amor de... De Bruna. E... Que eu digo abraço. Sabe o carinho? Pra poder sair essa energia de dentro de mim. Ah, se inscreve, deixa o like. Beijo. Tchau. Tchau.